Bom, boa tarde, eu tô, em nome da revista eletrônica Estudos Hegelianos, eu inicio esse novo ciclo de webinários da revista, e tá tendo um delay aqui da minha... Eu acho que você tá com o YouTube aberto, talvez, Luiz. Tá, deixa eu só fechar isso aqui, só um segundo. Tá, pronto, eu fechei agora. Tá, acho que agora não vai ter mais problema. Bom, então, boa tarde a todos novamente, né, e a gente inicia agora, eu inicio com grande prazer o novo ciclo de webinários da revista eletrônica Estudos Hegelianos, né, e esse primeiro encontro, né, desses webinários, nesse semestre, vai ser com a, como já foi divulgado, com a professora Márcia Zebina Araújo da Silva, da UFG. A professora Márcia Zebina, ela, pra fazer um pequeno histórico, né, do currículo dela, ela é bacharel e licenciada em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também é mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com uma dissertação sobre a teoria da moralidade em Hegel, correto, né, Márcia? E ela fez o seu doutorado na Unicamp, junto ao professor Marcos Lutz Miller, que, por sinal, amanhã exatamente faz um ano que, infelizmente, ele nos deixou, né, então esse webinário também é uma forma de homenagear o professor Marcos Lutz Miller, orientador da professora Márcia Zebina, e a tese dela versava sobre a teleologia especulativa de Hegel, vida lógica e vida do espírito, né, e por ocasião, eu lembro ainda da tese, ela fez um estágio de pesquisa Sanduíche na rua Universität Bochum, na Alemanha, junto ao professor Walter Jeschke, que, na ocasião, era editor-chefe da edição crítica das obras completas, ou obras reunidas de Hegel. Ainda sobre a tese, ela foi publicada como livro em 2018, pela editora FI, PHI, né, porque tem uma outra editora FI com F, que, e a tese é intitulada Vida e Finalismo na Ciência da Lógica, e esse livro é uma decorrência da tese de doutorado dela, né, e que vai ser objeto de discussão hoje. A professora Márcia Zebina também é autora de diversos artigos e livros sobre a filosofia de Hegel. Atualmente, ela é presidente do GT Hegel, da Ampof, eu espero, eu acho que sim, né, até esse momento a gente não teve mais Ampof, enfim, e ela é coordenadora, atualmente também, ela é coordenadora adjunta da área de filosofia da CAPES. Bom, é, desse encontro, né, participam os membros do Conselho Editorial da revista Estudos Hegelianos, né, o doutor Emanuel Nakamura, que ele é pós-doutorando na Unicamp, o professor Fábio Nolasco, ele não pôde participar, né, ele avisou a gente que não poderia, talvez ele ainda consiga, da UND, é, professora Poliana Tidre, da Unicinos, e o professor Ricardo Criciúma, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, antes de começar ainda, né, eu acho que é importante avisar que a gente ainda vai ter esse ano mais dois encontros é, desse ciclo de webinários da revista, né, o próximo encontro vai ser no dia 16 de novembro, às 17 horas e 30 minutos, com o professor da Unicamp, Marcos Nobre, né, e o professor Nobre vai apresentar e discutir com a gente o seu livro Como Nasce o Novo, né, também publicado em 2018 pela editora Todavia, e para o terceiro encontro, que ainda não, que vai ser em dezembro, mas ainda não tem data definida, mas isso pode ser depois verificado na página da revista eletrônica Estudos Hegelianos, né, é o professor espanhol Rafael Araguês, que vai debater com a gente o seu livro sobre Hegel, intitulado O Problema do Absoluto na Filosofia de Hegel, tá? Um tema bastante, ainda bastante controverso e pouco desenvolvido na literatura hegeliana, né, Ainda tem muita água para rolar nesse, de acordo com, em relação a esse tema. É, bom, as perguntas podem ser feitas pelo chat, no YouTube, né, e depois no final da apresentação da professora Marcia, a gente pode, eu vou retomar essas perguntas, além de outras perguntas dos membros da comissão editorial que estão aqui, né, e quem precisar de certificados relacionados com esse webinário, eu vou deixar o meu e-mail no chat, tá, pode me escrever que aí eu envio o certificado, tá bom? Então, eu, bom, tá todo mundo ouvindo, né, tá tudo certo, eu passo então a palavra para a professora Marcia Zebina, quem eu agradeço, no nome da revista eletrônica Estudos Hegelianos, mais uma vez. Então, tá, eu, eu é que quero agradecer a vocês todos pelo convite e é uma honra, então, abrir esse novo ciclo de debates com vocês e, enfim, muito feliz que a revista Estudos Hegelianos tenha se consolidado e esteja cada vez melhor, né, e muito se deve ao trabalho de vocês, então, eu quero agradecer o convite, quero agradecer a vocês pelo trabalho na revista, que isso é muito importante, dos estudos de Hegel no Brasil, né, a revista também tem um caráter internacional, né, e eu, na verdade, eu, como disse o Luiz Fernando, né, eu publiquei esse livro em 2018 como resultado da minha tese de doutorado, que foi defendida em 2006 na Unicamp sobre orientação do professor Marcos Miller, e eu, o livro não é tão diferente da tese, mas ele é menor, né, eu retirei algumas partes, reestruturei um pouco, mas em linhas gerais é a mesma tese, né, a mesma tese defendida, então, eu, o que eu vou falar aqui é um pouco apresentar a estrutura geral, né, do livro, qual era a tese do livro, né, qual é a tese que eu quis defender nesse texto, e depois fazer um comentário mais geral, assim, mas eu vou fazer um pouco, uma apresentação um pouco estrutural, né, desse, do que está contido aqui, o que é que eu pretendo, e o que eu pretendi defender hoje, relendo até, para apresentar, eu até fiquei pensando se eu defendo ainda todas as teses que eu defendi aqui, a gente está sempre revendo posições, né, não acho que isso seja ruim, mas a gente está sempre num diálogo com os outros, num diálogo permanente consigo mesmo, né. Então, o título, né, que ficou esse título do livro é Vida e Finalismo na Ciência da Lógica, né, então, eu, na verdade, o tema, né, por que que eu me interessei por esse tema, foi um tema que apareceu, como falou o Luiz Fernando, né, eu fiz um mestrado na URB sobre a moralidade, em Hegel, e nessa época me interessou a questão do Estado como fim, né, a ideia do Estado como um fim, e esse tema do fim também me atormentava, em certa medida, em função dessas ideias do fim da história, do fim da arte, e isso me fez querer entender o que estava presente nessa ideia de fim em Hegel, e era só uma ideia que eu ainda não tinha muito claro como desenvolver, então, eu fui buscar em que lugares esse tema aparecia no Hegel, né, e foi então que eu me dei conta que o tema específico da teleologia, né, o fim, enquanto telos, né, é um tema que explicitamente ele está posto na Ciência da Lógica, né, curiosamente, é um tema da Ciência da Lógica, então, eu, em função de buscar entender essa ideia de fim no Hegel, é que eu fui construir um projeto e uma, e fazer essa pesquisa que tinha uma pretensão muito mais ampla, né, enquanto projeto inicial, e acabou se tornando, enquanto trabalho realizado, porque eu acho que todo mundo já passou por isso, entende isso, a gente tem um propósito e um projeto, isso já é a ideia de fim e de telos aqui, você tem um propósito, e quando você vai realizar esse propósito, você vai ordenando as coisas, então, ele era mais amplo, né, a minha ideia inicial, e acabou se tornando uma reflexão centrada na Ciência da Lógica, né, então, como resultado final, foi isso, né, então, a ideia central, né, que era buscar entender esse conceito de teleologia no Hegel, né, me levou a compreender, né, que no Hegel há esse debate com a teleologia na parte da objetividade, na doutrina do conceito, e essa teleologia, ela faz uma passagem, né, para a ideia na própria doutrina do conceito, e que esses dois momentos são os momentos centrais em que o tema aparece na Ciência da Lógica, né, a parte da teleologia e a parte da ideia, enquanto ideia da vida. E isso também remetia a, então, investigar o tema da vida, que está presente na Ciência da Lógica, e também a vida na Filosofia da Natureza, que a Filosofia da Natureza, ela tem essa parte da mecânica e etc., no início do inorgânico, mas a sua grande parte é sobre o orgânico, né, sobre o organismo vivo. Então, o texto da Filosofia da Natureza é imensa, e ele é todo ele, esse tema do organismo, assim, grande parte é o tema do organismo vivo. Então, essas temáticas, elas foram como que, enfim, elas foram surgindo como questões, e então eu busquei construir, né, esse trabalho para responder as minhas indagações pessoais sobre o sentido de tudo isso, né. Então, e por fim, então, o que eu, ao final da pesquisa, né, o que eu busco, na verdade, responder é esse, é como que, qual é esse estatuto da vida na Ciência da Lógica, né. Então, por que a vida, né, já que o tema é o fim? E é isso que eu vou um pouco explicar na minha exposição. porque a vida é o fim, enquanto o fim é interno, né, a vida é telos, né, mas é um telos interno. Então, a questão central foi responder e explicitar qual é o estatuto da vida na Ciência da Lógica, né. E para expor, então, esse problema, né, eu vou, eu faço uma análise, enfim, eu vou depois tratar dos capítulos, mas eu faço uma análise basicamente da doutrina do conceito, né, mas ao mesmo tempo investigando os outros momentos na obra do Hegel em que o tema da vida aparece, o tema da teleologia aparece. Claro, na enciclopédia, na pequena lógica da enciclopédia, mas também muito, em grande parte, na filosofia da natureza, né. Então, a questão, né, para poder elucidar esse conceito de vida, né, então, eu, para isso eu preciso, né, e foi o que eu fiz, expor, então, esse conceito hegeliano de teleologia, expor o que é a teleologia no Hegel, e fundamentalmente distinguindo a dimensão da teleologia externa e a teleologia interna, fazendo essa separação, expondo essa diferença, né, mostrar também as diferentes formas da vida, né, a vida enquanto vida lógica e a vida enquanto vida biológica e a vida enquanto vida do espírito, porque são três termos que o Hegel usa, né, vida lógica, vida biológica e vida do espírito, então também tem essa dimensão de explicitar isso, né, e, por fim, eu acabei focando o último capítulo também na ideia da vida do espírito, né, porque porque o Hegel se interessa muito por isso, inclusive ele afirma que motivo de tratar da vida na ciência da lógica é o tema do conhecimento, né, então, era necessário tratar do tema do espírito, então também eu busco responder e esclarecer o que é essa vida do espírito, né, analisando isso em cima da ideia do conhecer na ciência da lógica. Então, essas são as questões, digamos assim, mais central, né, o que é ateriologia no Hegel, o que é a vida nas dimensões em que ela aparece e o que é o espírito, a vida do espírito, né, essas são as três questões principais, né, e para fazer isso, quer dizer, eu tenho um capítulo que vocês devem ter visto, que é um capítulo inicial e que vocês ainda comentaram que esse ano, a terceira, a apresentação final desse ano vai ser sobre o absoluto no Hegel, né, eu fiquei muito interessada nesse tema, porque o capítulo inicial do meu trabalho é exatamente esse, o verdadeiro é o todo, né, que tem esse título, porque eu trato da questão do absoluto, mas por que eu trato da questão do absoluto, né, nessa... Porque o tema da teleologia na ciência da lógica, ele se apresenta na doutrina do conceito, né, na parte intermediária, né, do conceito, que é a objetividade, então, as três partes, a subjetividade, objetividade e ideia, então, a parte intermediária é a objetividade, e nessa terceira parte da objetividade, Hegel trata da teleologia, mas Hegel inicia a objetividade na ciência da lógica com o tema da prova ontológica, a existência de Deus, Hegel começa, então, isso era uma grande questão, por que ele inicia a objetividade com a prova ontológica? E a questão é essa, né, Hegel começa, e veja, esse momento da prova ontológica na doutrina do conceito é a terceira e última exposição da prova ontológica na ciência da lógica como um todo, Hegel tratou disso na lógica do ser, trata também na lógica da essência e trata, por última vez, na doutrina do conceito, né, e é exatamente essa ideia de que no conceito de Deus está presente a existência, né, a existência está presente, ela faz parte desse conceito de Deus, e aí o Hegel vai fazer essa distinção do conceito finito e infinito, enfim, mas então a razão, o motivo central de fazer esse primeiro capítulo sobre o todo, digamos assim, ou o absoluto, tem esse título do verdadeiro é o todo, né, é muito em função de que essa ideia da prova ontológica, é claro, você está falando da prova, enfim, do ser absoluto, mas o que eu procuro mostrar é que esse conhecimento absoluto não é um conhecimento do absoluto, não é conhecer o absoluto, não é conhecer uma entidade absoluta, um ser absoluto, mas é a dimensão na qual o conhecimento pode se pôr, que é conhecer, né, e é conhecer enquanto um conhecimento sem resto, né, sem uma parte que ficou de fora, né, então, é uma certa estrutura, né, em que o conhecimento, se é conhecimento, tem que ser conhecimento de tudo, ele não é um conhecimento limitado que põe o seu limite, né, então, essa discussão, né, inicial, que parece um pouco deslocada do tema, né, da teleologia e da vida, é porque ela, ela, na verdade, está muito intrinsecamente conectada, porque o próprio tema, né, central, que é o tema da vida, que é esse telos interno, ele remete também, e a gente vai ver depois, né, ao problema do conhecimento, então, esse capítulo inicial sobre essa ideia do todo, digamos assim, é uma tentativa já de pôr, né, a questão de que Hegel busca, se Hegel busca tratar do conhecimento, porque poderíamos discutir em que termos, se poderia falar de uma epistemologia do Hegel, eu mesmo, eu evito usar especificamente esse termo, cheio de adjetivos e adendos, porque na dimensão da lógica não estaríamos efetivamente nesse contexto, mas a ideia é que a filosofia tem que tratar desse verdadeiro, né, então, e esse verdadeiro, que vai ser um tema que por fim vai aparecer apenas na ideia, né, do conhecer, esse tema já se põe como uma necessidade, né, então, por isso que eu discorro, então, nesse capítulo inicial sobre essa ideia do conhecimento, sobre essa dimensão também da própria estrutura da ciência da lógica, porque porque a lógica tem essa, ela tem, enfim, variações, né, por um lado é uma lógica objetiva e depois uma lógica subjetiva, então, ela poderia ter essa diferenciação dupla, né, entre lógica objetiva e subjetiva, mas, ao mesmo tempo, ela é composta de três partes, a lógica objetiva, então, é ser e essência e a lógica subjetiva é conceito, né, então, essa é a estrutura da lógica, então, esse ser e essa essência, né, essa doutrina do ser e essa doutrina da essência, a gente poderia, e o Hegel mesmo chama de lógica objetiva, né, discorrem, Hegel discorre sobre esse conceito do ser e esse conceito da essência, né, então, é esse ser abstrato, inicial, que vai sendo permeado por categorias até até a relação absoluta, mas a gente tem a parte da substância que é a parte final da doutrina indecência, e aí a gente tem essa passagem ao sujeito ou conceito, então, nessa estrutura da própria ciência da lógica, de certa maneira, tem aquela famosa frase do prefácio da fenomenologia de que a gente, né, de que a filosofia consiste em compreender que a substância vem a ser sujeito, né, então, essa substância na estrutura da ciência da lógica vem a ser sujeito enquanto conceito na doutrina do conceito, e, então, na doutrina do conceito, Hegel começa com a subjetividade, o conceito subjetivo, então, ele trata dessas dimensões do conceito, né, juízo, silogismo, e esse conceito, digamos assim, ele põe a sua objetividade, então, você tem, primeiro, uma lógica subjetiva que vai se ampliando e depois vira conceito, e esse conceito subjetivo começa a se ampliar de novo e põe a objetividade na objetividade da doutrina do conceito, e isso começa com a prova ontológica efetivamente, então, põe essa objetividade e essa objetividade é como que, né, essa dimensão de uma, alguns, criticamente, se referem a isso, como uma filosofia da natureza, Hegel trata do mecanismo, do quimismo e da teriologia, então, você tem essa posição dessa objetividade pelo conceito, o conceito vai compenetrando, digamos assim, essa objetividade, quando há essa perfeita compenetração do conceito com a objetividade, então, aí a gente tem a passagem para a ideia, e o Hegel define essa ideia enquanto conceito adequado, a ideia é o conceito adequado, então, a ideia é já o momento em que a gente sai da objetividade, e a ideia é o terceiro e última parte, e último capítulo da doutrina do conceito, e ela é, propriamente, seu momento inicial é vida, então, na estrutura da ciência da lógica, a gente tem uma totalidade já posta desses momentos em que essa temática, que é a temática central, aparece, então, esse capítulo, primeiro capítulo, que é o verdadeiro todo, busca, digamos assim, mostrar essas correlações, esses temas, para estruturar depois, o que vai ser o debate seguinte, então, tem essa, digamos assim, essa apresentação que é um pouco geral, mas centrada nesse tema do absoluto, enquanto, no caso, também, essa dimensão da prova ontológica, de um dos modos de dizer o absoluto, que é Deus, uma das formas do entendimento, segundo o Hegel, de provar a existência. O segundo capítulo, então, ele já é bem técnico, digamos assim, ele já vai direto ao ponto que é o tema da teleologia, então, ele vai, a teleologia externa, mecanismo e liberdade, então, ele entra diretamente no tema da teleologia para, é uma explicitação, né, e eu realmente, ao longo, né, da minha trajetória e de muito ouvir falar de Hegel, eu muitas vezes ouvi e li coisas que me pareciam equivocadas ao acusar Hegel de uma filosofia teleológica, uma filosofia finalista, no sentido de não fazer uma diferenciação clara do que é esse telos nesse sistema do Hegel. Então, esse capítulo sobre a teleologia, ele busca explicitar o que é isso, né, então, busca explicitar o que é essa teleologia, então, o debate desse segundo capítulo é um debate com quem tratou disso, principalmente na modernidade e na antiguidade, então, quem trouxe o debate para a modernidade foi Kant, na terceira crítica, e Hegel começa a tratar desse tema na lógica da teleologia, ele começa exatamente no diálogo com Kant, no diálogo com, dizendo, inclusive, fazendo leituras às vezes criticadas, mas, enfim, ele começa o debate com a terceira crítica do Kant, né, então, há esse tema, eu desenvolvo nesse, eu busco, esclarecer o que é essa teleologia enquanto teleologia externa, então, é a teleologia ou a teleologia relativa, no sentido de que, por que isso? Porque esse é o modo teleológico mais, digamos assim, facilmente compreensível de um modo geral, né, aquilo que se entende como telos, que é a produção de artefatos, que é a ideia de ter um propósito e produzir um objeto. E quem trouxe isso ao debate foi especificamente a física do Aristóteles, né, a filosofia do Aristóteles tem isso muito bem desenvolvida na física, né, e eu procuro contrapor, então, discutir e conversar com esses filósofos, que são os filósofos com os quais Hegel especificamente, explicitamente, debate, né, então, eu busco mostrar o que é essa questão da teleologia no Kant e no Hegel, né, eu busco também diferenciar o mecanismo da teleologia, né, e também tem uma uma parte que é uma uma parte que eu acho bem interessante, também, que é a questão do trabalho, né, a finalidade subjetiva enquanto o trabalho, porque isso, inclusive, na própria ciência da lógica, o Hegel traz também esse debate à tona, então, esse segundo capítulo procura mostrar isso, né, que a teleologia que é abordada no capítulo chamado teleologia na ciência da lógica, diz respeito a teleologia externa, diz respeito a essa atividade produtiva em que há um agente que é o agente intencional ou o agente consciente que tem um propósito, que trabalha o material e produz um objeto, usar lá uns exemplos do Aristóteles, né, a produção de uma mesa, você tem a madeira e você tem um artífice que produz uma mesa de madeira, essa mesma madeira poderia ser uma cama de madeira, poderia ser um navio de madeira a depender do propósito do agente ou do artífice ou das capacidades do próprio artífice em produzir esse objeto, então, essa teleologia é a teleologia externa, por que ela é externa? Porque o agente e o material e o fim são coisas distintas, né, e de certa forma o fim ele é dado pelo agente que produz o objeto e também tem um elemento que é importante aí que é a ideia inclusive que Kant traz à tona que é a ideia da força formadora, né, que não está presente uma força formadora, aquilo que põe em movimento esse material é um agente exterior, né, é um agente externo que trabalha o material, introduz os seus fins no material e constrói esse objeto. Bom, essa é toda a dimensão do trabalho, toda a dimensão produtiva humana de agir segundo fins, né, então, tem tem vários aspectos aí nessa teleologia e o Hegel trata disso nesse capítulo, né, chamado teleologia em vários, digamos assim, tem um lado positivo e também de certa forma a gente poderia dizer que Hegel até antevê, né, quando ele trata da teleologia analógica, curiosamente ele dá o exemplo do arado, né, tem os instrumentos, esse fertzoig, assim, esses instrumentos que acabam se tornando mais importantes do que o próprio produto, né, porque o produto, e aí tem quase que uma reflexão sobre as máquinas que viriam a produzir, se tornariam mais importantes do que o próprio objeto produzido, enfim, curiosamente Hegel faz essas reflexões na ciência da lógica, né, é curioso porque é uma ciência da lógica e está trazendo esse material de debate, digamos assim, né, então tem, enfim, e um dos elementos também importantes, um dos elementos importantes em tudo isso tem a questão do desejo, né, que é o propósito de realizar um fim e tem esse elemento da astúcia da razão, porque é a razão humana que lida, né, a gente estava, antes de começar essa apresentação, né, a gente estava conversando sobre os nossos problemas hídricos aqui, está faltando muita luz aqui onde eu moro porque tem uma crise hídrica e, enfim, então, o que é uma hidroelétrica, né, é a astúcia da razão humana, diria Hegel, pensando a teleologia, que se utiliza do próprio mecanismo da natureza contra a própria natureza, porque vai construir uma represa, pegar a força e produzir energia, que é algo que a natureza não estava nem aí que acontecesse, a natureza estava seguindo seu curso, mas a astúcia da razão humana faz com que o homem se utilize da natureza para impor, né, para colocar na natureza fins que são dele, do homem, e não da própria natureza, né, então, essa, isso está presente nessas análises do Hegel, né, Hegel, então, ele se interessa, claro, por essa teleologia kantiana, o Kant na terceira crítica vai fazer essa distinção entre a teleologia externa e a teleologia interna, vai fazer essa distinção? Não, como diz o Hegel, o Kant traz para a modernidade essa distinção do Aristóteles, porque na filosofia anterior a Kant, né, nesse período, sobretudo, das provas da existência de Deus, a questão da teleologia estava muito ligada a uma temática, tanto de uma prova físico-teológica da existência de Deus e dessa ideia de que Deus colocava as coisas na natureza, Hegel fala ironicamente, né, de que Deus, que se dizia isso, né, que Deus fez os sobreiros para que se pudesse extrair as rolhas para as garrafas de vinho, né, que já estava determinado o fim nos próprios, nas próprias coisas da natureza, né, Hegel fala ironicamente desses processos, mas Kant traz essa distinção para a modernidade, essa distinção que estava posta lá no Aristóteles, e, mas Kant faz essa distinção entre um, digamos assim, essa questão de um juízo reflexivo, né, e não determinante, então, a vida, né, ou a teleologia interna estaria no campo de um juízo reflexivo, nós não temos, o mecanicismo, né, é o modo como nós podemos compreender a natureza enquanto ciência, mas isso não explica a vida, e por que que não explica a vida? Porque a vida, ela contém um tipo de, de movimento em que, digamos assim, o todo está intrinsecamente ligado às partes, a causa é efeito que o, de si, é o efeito do efeito e de si mesmo, então, você tem uma dupla determinação, tudo é causa e efeito, então, na vida você tem alguma coisa que é contraditória, né, então, o mecanicismo não é capaz de explicar um organismo vivo, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos ultrapassar o limite do conhecimento, o limite que a própria filosofia kantiana impõe no conhecimento, e o que o Hegel se interessa é exatamente isso, é explicar o que que é isso de tão distinto que tem em um organismo vivo, em que um organismo vivo não é como o Kant mesmo dá os exemplos de um relógio, você pode desmontar um relógio e ele para de funcionar, se você sabe montar de novo, você monta, ele volta a funcionar, um organismo vivo, as crianças que às vezes gostavam de fazer isso, desmontar um sapo, você desmonta o sapo, você não vai montar o sapo e ele vai funcionar, você desmonta o sapo, o sapo morreu, ele não volta a funcionar, as crianças más, hoje em dia, acho que as crianças não fazem mais isso, mas as crianças nem veem sapos hoje em dia, mas, enfim, as crianças más faziam isso, desmontavam os sapos e depois não conseguiam montar o sapo de novo, porque ele não vivia mais, então, um organismo vivo, as coisas não funcionam, dessa maneira e, ao mesmo tempo, tudo é, digamos assim, é o todo e a parte estão intrinsecamente conectados, porque se você retira uma parte, por exemplo, se você retira o coração, o coração tanto deixa de funcionar como o todo também deixa de funcionar, então, você precisa das partes para o todo funcionar e o todo precisa das partes, quer dizer, tanto as partes precisam do todo quanto o todo precisa das partes. Então, esse organismo vivo tem essa estrutura de, enfim, e tem outros elementos ainda, mas é essa distinção que interessa a Hegel, mas, de qualquer maneira, nesse segundo capítulo eu discorro acerca dessa distinção, mais especificamente tratando da teoriologia externa, e depois, no terceiro capítulo, então, é que eu entro, de fato, no tema da teoriologia interna, porque a deixa é essa, a deixa é a deixa do próprio Hegel, quando o conceito penetra completamente a objetividade, ele se transforma em uma ideia, e a ideia é exatamente a ideia da vida, então, a ideia imediata, então, isso para mim, inicialmente, era extremamente surpreendente, como é que o Hegel coloca ideia imediata é vida, é vida lógica, o negócio não fazia muito sentido, então, era uma questão de entender mesmo, e, inicialmente, eu pude perceber, e eu trato um pouco disso, tem muitas críticas ao Hegel, eu acho que hoje em dia tem menos, mas antigamente tinha muitas críticas sobre o fato de que Hegel tratasse desses temas em uma ciência da lógica, e de que, na verdade, essa vida lógica ela não fazia muito sentido, que Hegel nem deveria ter tratado desses temas na ciência da lógica, que isso, enfim, é excessivo, é meio delirante, coisas do tipo, ou então, diferentes pretensões, então, eu, digamos assim, eu comento sobre diferentes, posições em relação a críticas, a filosofia do Hegel, e eu procuro mostrar o que é essa ideia da vida e o que é essa ideia da teleologia interna, então, a teleologia interna, como eu já estava falando, é exatamente essa, é o que o Hegel chama o alto fim do vivo, vivo, né, o vivo, ele tem, o vivo, quando eu estou falando do vivo aqui, eu estou falando do vivo em termos gerais, porque a ideia da vida, na ciência da lógica, a gente tem a ideia da vida ou a vida lógica, mas nesse terceiro capítulo, eu trato do conceito de vida mais geral, assim, tentando comentar os vários aspectos de tudo isso, né, e a ideia da vida é que o vivo tem um alto fim, o fim é autotélico, ele tem um telos que é ser si mesmo, e esse ser si mesmo não é algo, não tem nada a ver com intencionalidade ou consciência, é um processo de realizar aquilo que ele é, que é dado, então, o organismo vivo busca manter-se vivo, a vida busca a vida, a vida busca realizar a vida, e essa realização da vida implica a manutenção de si mesmo, então, um dos processos centrais do vivo é o crescimento, né, e manutenção de si, então, o vivo está sempre num processo de alimentação, digamos assim, de trocas com o meio e um processo permanente dessa troca de alimentação e de manutenção e a sustentação de si mesmo, né, o vivo está sempre nesse processo de manter-se a si mesmo, permanentemente, se isso para, o organismo morre, essa é a ideia, né, então, o que o Hegel mostra, assim, na verdade, é a, essa, essa ideia de que esse organismo vivo, quer dizer, ele, ele busca tanto ser si mesmo na sua auto-manutenção quanto permanecer na espécie na busca da reprodução, né, da reprodução do vivo para a manutenção da espécie, então, tem esse ser si mesmo envolve, digamos assim, essa dupla face e isso vai encaminhar depois para o último capítulo que é a questão do gênero, né, porque o vivo é um processo permanente de manutenção de si mesmo, mas é um processo também permanentemente de manutenção da espécie, né, então, ele está nessa, esse alto fim do vivo é um fim que é si mesmo e um fim que é esse universal que é a espécie, então, esse, então, eu busco mostrar nesse capítulo que o Hegel faz também essa distinção além, né, das diferentes posições que o Hegel faz essa distinção entre vida lógica, que é o que ele trata na ciência da lógica, a vida orgânica, que é o que ele trata na filosofia da natureza, e a vida do espírito, que ele, ao mesmo tempo, diz que não faz muito sentido falar da vida do espírito, porque o espírito é meio que aquilo que é oposto à vida, mas que é o tema que ele vai desenvolver na própria ciência da lógica, na ideia do conhecer, né, então, é como se a vida tivesse, né, de fato, essas três dimensões, assim, assim, constituídas, né, então, esse, nesse terceiro e quarto capítulo, o quarto capítulo é mais especificamente sobre esse estatuto da vida lógica, né, tentando mostrar o que que é essa ideia e o que que é o conceito e ideia, mas é, ao mesmo tempo, uma tentativa de justificar, né, eu me colocando, justificar a inclusão desse tema na ciência da lógica, né, objetos de tantas críticas, né, então, eu tento defender, então, e essa é uma tese que começa a aparecer, de que Hegel estaria o que tem, enfim, tem várias interpretações de tudo isso, inclusive, eu apresento algumas, inclusive, a do Marcuse, que é sobre a ontologia da vida e a teoria da historicidade, né, que é um, que ela foi também objeto de debate de muitos autores, mas eu não, eu não vou aderir, né, à tese do Marcuse, mas me interessa um pouco pensar essa ideia de uma ontologia da vida, né, em função de uma ideia de que o que estaria presente nesse debate do Hegel, né, e essa é uma tese que eu, que eu acabo, que eu busco desenvolver, que é a ideia de um holismo ontológico, né, então, que haveria esse holismo ontológico que diz respeito a essa ideia da vida, porque a vida, então, enquanto esse momento que é a ideia imediata, né, a ideia é ali, a gente tem nessa passagem da objetividade a objetividade, a gente está no coração da ciência da lógica, né, então, e já no caminho do fim da ciência da lógica, e Hegel inicia a ideia como vida, né, a ideia imediata é vida, e Hegel começa uma discussão sobre a alma e o corpo, então, o corpo e a alma, quer dizer, nos seres vivos, a alma é o conceito e o corpo, digamos assim, essa, o conceito ou forma e o corpo é a matéria, né, então, num ser vivo, a alma e o corpo, o conceito, né, e a sua objetividade, para usar uma terminologia específica, estão intrinsecamente vinculados, conceito e objetividade estão intrinsecamente vinculados, se você separa conceito e objetividade, ou seja, se você separa no vivo corpo e alma, você não tem mais o vivo, você tem o morto, então, você não pode separar conceito da objetividade, ou seja, corpo e da alma, porque você tem o morto, não pode no sentido de que você não tem mais o vivo, o vivo é uma unidade, negativa, quer dizer, é essa unidade que tem, que ao mesmo tempo tem um processo de uma diferenciação interna permanente, porque o vivo não é estático, o vivo é um movimento pleno, quer dizer, intenso e permanente, porque o vivo está numa permanente troca com o meio, se o movimento para, o vivo deixa de ser vivo, ele morre, então, o movimento é constante no vivo e ele é essa estrutura que é uma unidade de postos complementares, que é subjetividade e objetividade, ou conceito e objetividade, ou alma e corpo, então, o vivo é essa unidade, e o Hegel diz explicitamente que motivo de tratar da vida na ciência da lógica é a ideia do conhecer, é o conceito do conhecimento, então, isso pode parecer completamente nonsense, assim, por que é importante tratar da vida na lógica em relação ao conceito do conhecimento, e realmente o Hegel encaminha a discussão para isso, então, a minha ideia é de que essa unidade do conceito e da objetividade que é o vivo é como essa unidade do diferente que tem um alto fim, quer dizer, que é um movimento de si mesmo e que isso é como se fosse quase que uma matriz do próprio sistema hegeliano, o próprio sistema como um sistema teleológico, mas de um telos interno, o telos interno, então, é uma teleologia circular, porque a teleologia externa é uma teleologia linear, você realiza, é um processo causal, digamos assim, e o telos interno é circular, porque o fim, quer dizer, o fim é o começo, você, mas ao mesmo tempo esse começo leva a um novo patamar, e esse processo que leva a um novo patamar, ou espiral dialética, como alguns dizem, mas que realmente sempre tem esse novo processo, isso é o que encaminha na própria estrutura da ciência da lógica, a ideia do conhecer, e a ideia do conhecer é o que o Hegel chama Leben des Geistes, que é a parte em que ele trata da vida do espírito, então, ele vai tratar da vida lógica, e depois ele vai tratar da vida do espírito, então, essa ideia que eu busco defender, essa ideia de que haveria, de que a vida é um conceito fundamental, isso eu busco no Wilting, que é um autor que vê essa ideia da vida como um conceito fundamental da filosofia hegeliana, dentro dessa perspectiva de um holismo, de um holismo ontológico, quase como uma matriz de funcionamento, é como se um modelo que se replicasse, como se a própria estrutura da ciência da lógica fosse esse processo em que as categorias vão pondo, vão se ampliando, e se autopondo, digamos assim, não tem um processo externo vindo de fora e etc., e tanto que o fim da ciência da lógica é essa externação na natureza depois, é todo esse processo que encaminha para uma outra coisa, para uma alienação total, na própria ausência da consciência ou na ausência do pensamento, pelo menos do pensamento consciente, então esse é um ponto também importante, porque no processo da vida há toda essa atividade de ser si mesmo, esse impulso ativo, de estar sempre se mantendo vivo, se produzindo e se reproduzindo, e isso é um impulso ativo que não envolve racionalidade ou consciência, Hegel nem está dizendo que há uma consciência no sentido de que os seres vivos teriam uma consciência, os animais ou as plantas, mas também ele não está dizendo que haveria uma consciência superior, divina, que estaria ordenando a natureza perfeição, que é o modo mais comum das pessoas compreenderem a natureza. Hegel, longe disso, não há uma frase, pelo menos eu não encontrei, que permita qualquer coisa próximo disso, não é que haja uma exterioridade, inclusive tem certas críticas à teleologia moral kantiana em função disso, mas isso é outro assunto. Então, o Hegel mostra que há esse processo, que há um luz na natureza, há essa inteligência na natureza, mas que essa inteligência, ele até usa uma expressão na filosofia da natureza, se referindo a Schelling, que é uma inteligência petrificada, no sentido de que há uma inteligência que não é consciente de si enquanto inteligência, mas há um processo, há uma ordem, há um processo que funciona na natureza em termos desse luz, dessa inteligência e que funciona de um modo geral. Então, a estrutura dessa vida lógica, ao mesmo tempo em que Hegel insiste nisso, ele vai utilizar uma terminologia que é uma terminologia da filosofia da natureza, o indivíduo vivo, o processo vital, o gênero, são as mesmas coisas que ele trata na filosofia da natureza e por isso que eu falo de uma polissemia do vivo, porque tem vários modos de se referir a isso, mas que, na verdade, e tem um outro elemento importante, talvez, de chamar atenção aqui, que pode ser uma coisa bem óbvia, talvez, mas que também tem essa distinção na estrutura da exposição hegeliana, tanto na ciência da lógica quanto na filosofia do espírito na enciclopédia, que é uma distinção entre alma e espírito. Então, a alma é algo que mantém o vivo e na filosofia do espírito o Hegel trata disso na antropologia, mas o espírito diz respeito a uma dimensão consciente, o espírito diz respeito a uma consciência de fato, enquanto a alma, então, as plantas, como dizia o Aristóteles, têm alma, porque elas têm essa unidade do conceito, os animais têm alma, quer dizer, todo organismo é uma unidade que tem uma alma, mas consciência é algo próprio do espírito. Então, na filosofia da natureza, a gente tem o final da filosofia da natureza é o que, enfim, que tem essa ideia da morte pelo hábito, e aí o início da filosofia do espírito começa com a antropologia, que é esse processo, e na ciência da lógica, que é o que nos interessa aqui, o Hegel vai fazer essa transição a partir da ideia do gênero. Então, o quinto capítulo e o último capítulo é a vida do espírito, e eu começo esse capítulo tratando da vida embrionária do espírito, no sentido de que a vida embrionária do espírito é a própria ideia do gênero. isso é uma parte, é uma temática da filosofia do Hegel que eu até gostaria de me dedicar a isso algum dia, de fato, que é esse tema do gênero, porque ele é muito interessante, que está presente também na ciência da lógica, e o Hegel busca resgatar, digamos assim, um componente que está presente na língua alemã e na língua portuguesa também, que é a ideia do begatum, que é a ideia da cópula, que é tanto a cópula para a reprodução sexuada dos seres vivos, mas que é a cópula como estrutura do juízo, SEP, você tem aqui essa cópula, e o Hegel se utiliza disso para dizer que esse processo do gênero é um processo judicativo, o que está acontecendo ali é um processo judicativo, porque o que acontece no processo do gênero? O gênero é a ideia, a palavra gênero hoje em dia está repleta de significado, enfim, mas não é no sentido que se fala hoje, o gênero aqui enquanto espécie, o Hegel usa gênero ou espécie, assim, então você tem os organismos, sobretudo os animais mais complexos, você tem o gênero ou espécie que se refere a todos os organismos, tanto masculinos quanto femininos, e você tem os indivíduos que são ou masculinos ou femininos. E esses indivíduos, eles, então, na perspectiva do Hegel, eles têm como que um déficit de completude, no sentido de que eles, enquanto indivíduo concreto, como unidade do conceito e da objetividade, eles não são uma unidade, eles não são, digamos assim, a unidade completa do gênero, porque eles são uma parte do gênero, tanto que eles se unem na cópula para produzir um novo indivíduo que, por sua vez, vai ser, terá, padecerá desse mesmo déficit de completude. Então, a natureza, digamos assim, os organismos vivos na natureza, eles estão sempre em busca dessa manutenção da espécie e, ao mesmo tempo, em busca dessa, como que, completude, de realizar essa completude que vai ser sempre deficitária. E é nesse processo que Hegel faz a passagem para o espírito. E a passagem para o espírito, então, que é esse, e que o, que é a parte que começa com o gênero, o gênero é o terceiro momento, né, da ideia imediata, e aí, depois que, na ideia do conhecer, o Hegel já não vai mais tratar do gênero, o gênero já fez essa passagem para a ideia do conhecer. E a ideia do conhecer, que, na ciência da lógica, o Hegel, enfim, vai criticar os modos, ele vai criticar a filosofia kantiana, ele vai criticar a ideia do conhecer, e etc., mas ele vai procurar também, e eu procuro mostrar isso aqui, uma distinção entre, digamos assim, uma dimensão que eu chamo de uma dimensão lógica e uma dimensão fenomenológica do conhecer. Então, que uma dimensão fenomenológica do conhecer é aquela em que você tradicionalmente compreende como tal que é a relação de um sujeito e um objeto dados aí. Mas, na dimensão lógica, você não, esse objeto não está dado aí desde sempre, e de certo modo nem esse sujeito, porque esse sujeito ou conceito da lógica não é um sujeito ainda consciente, não é um sujeito fenomenológico. Então, você tem essa distinção e o Hegel vai criticar, é curioso, é algo que eu não desenvolvo plenamente, mas fica a dica para quem se interessar pelo assunto, que no início da doutrina do conceito, no conceito em geral, o Hegel discute longamente com o Kant e com a analítica, Hegel está discutindo ali com a questão do eu transcendental, é uma longa discussão. Na ideia do conhecer, o Hegel está discutindo com o eu do paralogismo, então, o Hegel vai discutir exatamente com esse problema do eu nos paralogismos, na filosofia kantiana, então, é um outro local que o Hegel vai discutir, por quê? Porque o Kant está discutindo com o Descartes, então, vamos reconstruir um pouco aqui nos paralogismos, o Kant está criticando o Descartes, o eu penso cartesiano, e o Hegel entra nessa discussão também, porque isso, ele trata disso na ideia do conhecer, porque, de alguma forma, ele quer criticar o modo de conhecer da modernidade, também, tanto que essa ideia do conhecer, ela tem ideia da verdade, ela é dividida em ideia da verdade e ideia do bem, mas eu não entro nessa discussão da ideia do bem, mas porque é essa separação entre teoria e prática, então, o Hegel está criticando essas estruturas para chegar até a ideia absoluta, enquanto o método de todo esse processo em que resgata a ideia da vida, mas eu paro, eu não vou, eu não sigo adiante nessa investigação, eu simplesmente inicio, eu tento simplesmente expor esse ponto de vista inicial da ideia do conhecer, enquanto, digamos assim, crítica a uma certa posição epistemológica e posição da sua própria dimensão de compreensão do problema, na medida em que esse processo é um processo advindo de uma unidade da subjetividade e da objetividade, então, é como se antes de se pensar o problema do conhecimento na separação sujeito e objeto, fosse necessário compreender uma unidade sujeito e objeto anterior à separação, então, o Hegel, uma dimensão constitutiva, não é anterior, anterior aqui é quase temporal, então, não é temporal, mas é constitutiva, uma unidade constitutiva desse sujeito e objeto, então, esse é o ponto, assim, a discussão mais geral dessa vida do espírito é um pouco essa discussão mais desse problema na modernidade, que o Hegel retoma ali, e a minha posição, então, de defender essa tese desse, de que há esse holismo ontológico da ideia da vida, que esse holismo ontológico é o holismo da teleologia interna, então, e a teleologia, por que eu digo da ideia da vida? Porque a teleologia interna, ela está presente na natureza, ela está presente no mundo, ela está presente na natureza como um todo, enquanto vivo, o vivo, qualquer organismo vivo, é esse telos interno que está num processo permanente de vir a ser si mesmo, e é um processo de um impulso ativo de auto-desenvolvimento, que é como que um modelo do próprio processo do sistema hegeliano, tanto que isso funcionaria para a ciência da lógica e para o sistema como um todo, um sistema, então, que seria, a minha leitura, teleológico, mas de uma teleologia num sentido interno, mas que quando um ciclo se completa, isso não é um retorno ao mesmo ponto, mas é um novo patamar que se coloca, e, além disso, quer dizer, é algo que eu também desenvolvo em certa medida, isso não não retiraria, digamos assim, a dimensão da contingência das coisas, porque o próprio vivo, quer dizer, o vivo, quando nasce, ele tanto pode crescer quanto pode morrer, depende das condições, inclusive, quer dizer, vários répteis, por exemplo, e isso é um problema que o aquecimento global está trazendo, inclusive, que muitos répteis, o próprio sexo dos animais depende do calor, então, é a temperatura que incide sobre os ovos que vai determinar se é masculino ou feminino, e, enfim, o problema do aquecimento é esse, porque vai determinar muito mais um determinado tipo, então, veja, em alguns organismos vivos nem isso está dado desde o início, são condições contingentes que determinam aquilo que vai ser, por exemplo, o sexo daquele animal e etc., então, na verdade, a contingência, o vivo é algo, um ser, um organismo, em permanente troca com o meio, e essa permanente troca faz com que ele se altere em muitos aspectos, né, ao passo que o homem, porque a ideia do conhecer coloca essa questão, que é a questão do homem enquanto espírito, né, o homem, enquanto esse ser vivo dotado de consciência, eu acho que esse é o ponto, então, quer dizer, o ser humano é espírito e ele é um ser vivo que tem um corpo, então, ele tem uma unidade do conceito e da objetividade, ele é uma alma e um corpo, quer dizer, ele é uma unidade, mas ele é dotado de consciência, e enquanto um ser dotado de consciência, quer dizer, a consciência faz com que ele produza os fins, produza o mundo da cultura, produza, enfim, a arte, produza filosofia e constrói, quer dizer, ele tem uma liberdade de produzir o seu mundo segundo ele deseja, segundo ele queira produzir, né, ele tem essa liberdade de produzir o seu mundo, ele não está completamente, ele não está determinado, é claro que a gente tem uma determinação intrínseca, por exemplo, que é a própria vida, quer dizer, o ser humano, apesar de tudo, ele não conseguiu dominar isso, somos todos mortais e a finitude é algo que nos, que está inscrito em nós e em todos, assim, em todos os seres vivos, em todos os organismos vivos, então, não há uma liberdade absoluta, mas há uma liberdade de transcender muitos desses elementos dados na natureza, exatamente porque o homem é esse ser consciente que tem essa liberdade capaz de construir o seu próprio mundo, né, que é o mundo da cultura. Então, eu acho que, bom, a tese central é essa, né, então, desse holismo ontológico e o que eu desenvolvo é basicamente isso que eu falei para vocês, eu acho que eu já falei bastante, não, talvez fosse melhor, se vocês quiserem fazer algumas perguntas ou discutir ou, enfim, algum esclarecimento, não sei, porque eu acho que é isso, assim, eu nem vi direito aqui, mas o ponto, as questões básicas são essas, assim, que eu tento desenvolver aqui e que eu acho que muitas teses dessas eu ainda concordo plenamente, é uma certa leitura, né, bastante pessoal, mas, enfim, ancorada em muita gente também, que é a leitura que eu tenho da filosofia hegeliana. Então, acho que é isso, pessoal, passa a bola. Bom, é, obrigado, Márcia, pela, pela exposição, né, da sua, da tese do seu livro, né, e eu acho que você conseguiu falar suficientemente de tudo, né, e agora, assim, eu gostaria de, bom, eu tenho perguntas aqui, mas eu deixo pra depois, se sobrar tempo, né, talvez eu consiga fazer uma, pelo menos, mas, assim, tem, as pessoas podem, no chat, como já fizeram, né, mandar as suas, as suas perguntas, e aí, eu não sei, Márcia, se você prefere que eu faça, tem duas perguntas já, né, pergunta, faça, quer que eu faça as duas juntas ou faça uma por vez? Porque a primeira é, se você pode falar um pouco mais, da professora, da Michela Bourdignon, né, professora Michela, se você pode falar um pouco mais da leitura do Marcuse, né, qual é o principal problema dessa leitura, e a outra pergunta é da Marloren, né, e ela pergunta o seguinte, como é que você vê a relação entre a ciência da lógica e a enciclopédia como um todo, lógica, natureza e espírito, e aí ela desenvolve um pouco, né, se a gente só considera a ciência da lógica, parece que ela contém a totalidade das estruturas, e o telos parece ser a ideia, né, se considerarmos, por outro lado, a enciclopédia das ciências filosóficas, parece que a lógica não é suficiente para apresentar a ideia ou não é o fim final, né, enfim, a primeira pergunta sobre o Marcuse, né, o problema da leitura, e a segunda, essa, a relação entre a ciência da lógica e a enciclopédia, né, que a função se a lógica fosse fechada nela mesma, que tivesse como telos a ideia, e a enciclopédia parece, pareceria que a lógica não fosse suficiente, né, para apresentar essa ideia, né, não é o fim final tal como parece que acontece na ciência da lógica, acho que deu para entender, né, o que eu quis dizer. Tá, então, sobre essa questão do Marcuse, eu nem sei onde é que está isso aqui, para dizer assim, para olhar direito, aqui, mas é porque é a ontologia da vida e a teoria da historicidade, né, o Marcuse, ele tinha um pouco, assim, vinculado um pouco a uma certa leitura heideggeriana desse tema da ontologia e do problema do ser, mas eu até concordo com ele quando ele tenta construir a ideia de que o ser é o ser da vida, né, então, esse é um ponto que eu até concordo com ele, na verdade, não seria tanto uma discordância, mas é mais o que eu não desenvolvo, o que eu não aderi à posição do Marcuse é a ideia da teoria da historicidade, propriamente dita, né, é essa, é esse encaminhamento para a teoria da historicidade, né, dessa ontologia da vida, que é a minha posição, assim, de não aderir e não assumir a posição dele, isso foi, eu acho que foi uma tese do Marcuse, é bem antigo esse texto, assim, né, do Marcuse, e, bom, mas não era tanto uma uma discordância central, mas é não aderir, né, é como se ele estivesse buscando determinadas coisas que não eram do meu interesse, né, então, eu não sigo na investigação, mas em função de que não era o meu propósito assumir a posição que ele assume nessa obra, né, mas basicamente isso, mas é um texto bem interessante, assim, eu acho o texto do Marcuse, de modo geral, o Marcuse é bem interessante, e quanto, enfim, é só isso que eu tenho para dizer, Miquela, e quanto a essa questão da Marlórien, ela é mais, deixa eu ver, é uma questão mais complexa, que é quase como ciência da lógica versus toda a enciclopédia, né, fazer aqui um jogo de futebol entre a ciência da lógica e toda a enciclopédia, eu não acho que esse seja o jogo, assim, a oposição, talvez a oposição pudesse ser fenomenologia e ciência da lógica, ou coisa desse tipo, assim, eu acho que na estrutura da enciclopédia, o Hegel tinha também a ideia da enciclopédia, tanto que ela tem várias versões, e de certo modo ela é oriunda também da propedeutica, que eram aqueles textos anteriores que o Hegel fez para dar aula e coisa e tal, então ele tinha mesmo uma estrutura de organizar o sistema e poder apresentar aos seus alunos, né, o próprio sistema e etc. Então, na verdade, eu acho que a enciclopédia começa com a lógica e eu uso no meu livro vários momentos da enciclopédia, porque a pequena lógica, a lógica da enciclopédia, embora ela seja a pequena lógica, então ela não tenha todos os desenvolvimentos da grande lógica, ela não é um texto que se opõe à lógica, à grande lógica, o Hegel está seguindo a lógica da enciclopédia, então eu não vejo como uma oposição à ciência da lógica e à enciclopédia como um todo, o que acontece é que a enciclopédia tem outras partes que a ciência da lógica não tem, mas que a ciência da lógica trata enquanto lógica, então assim como eu disse, né, que eu entendo, eu vejo desse modo que a doutrina do ser, o Hegel trata o conceito do ser, na doutrina da essência, o Hegel trata do conceito de essência, na doutrina do conceito, o Hegel trata o conceito do conceito, também na ideia, então a ideia, na ciência da lógica, é um todo que o Hegel trata do conceito da vida e trata do conceito do espírito, e depois do próprio conceito da ideia, que é a ideia absoluta, assim, mas como três partes de uma mesma coisa, né, dessa ideia, então, de certa forma, quando o Hegel trata da ideia da vida, quer dizer, ele discorre longamente sobre o ser vivo, né, o lebendig indivíduo, assim, esse ser vivo que é o que seria, digamos, o organismo vivo na filosofia da natureza. Quando o Hegel trata da vida do espírito, depois na ideia do conhecer, ele está tratando dessa ideia do espírito e trata de, né, de partes, até antecipadamente, ou pelo menos, antecipadamente não é uma boa palavra, né, mas que remetem à parte da antropologia, da fenomenologia, inclusive, em certa medida, da psicologia na enciclopédia, isso na ideia do conhecer como um todo, né, então, eu não acho que há uma oposição entre lógica e enciclopédia, eu acho que a filosofia da natureza, mas, veja, a filosofia da natureza e a filosofia do espírito na enciclopédia é o que eu chamo de uma dimensão fenomenológica, e a lógica é essa dimensão lógica mesmo de todos os processos, então, tanto a lógica da enciclopédia quanto a ciência da lógica, elas estão nesse domínio lógico, quando você faz essa passagem da ideia para a natureza, então, que você tem a filosofia da natureza, a natureza, então, é a exterioridade mesmo, né, é a posição do mundo, poderíamos dizer assim, é a natureza como tal, e essa natureza enquanto tal, esse dado da natureza, o Hegel, enfim, o desenho da enciclopédia é vasto e é muito fascinante, leva até o surgimento do espírito, né, que é o homem, então, é todo esse processo que é esse processo do mundo, né, o mundo natural e depois o homem como parte desse mundo natural, mas dotado de consciência, mas a lógica, digamos assim, ela está dentro dessa dimensão lógica, que de certa forma o homem, enquanto ser dotado de consciência, vai fazer arte, religião e filosofia e quando ele produzir filosofia ele faz o que? Ele faz a lógica, ele faz o pensamento mais abstrato, que o pensamento é capaz de pensar que é a própria filosofia e no caso do Hegel é a ciência da lógica do Hegel e ele faz esse processo. eu estou fazendo uma piada aqui, mas é verdade ao mesmo tempo, mas eu não sei se eu respondi, mas a Marlórien pode me, pode, enfim, falar de novo e eu tento ser um pouco mais clara se for o caso. Que bom, obrigado, Márcia. Tem umas perguntas agora do próprio comitê editorial e mais umas perguntas simples feitas no chat, né, mas eu vou passar primeiro, então, a primeira palavra para a Poliana, aí depois eu volto para o chat. Certo, obrigado. Eu queria agradecer, né, primeiro a Márcia pelo aceite e participar aqui dessas lives dos estudos hegelianos, pela excelente exposição e eu concordo com você, Márcia, eu acho que esse, essa noção, né, esse conceito de vida, ele serve realmente para a gente poder superar, né, certas leituras do Hegel, né, ou certas leituras estereotipadas do Hegel, né, quando a gente pensa na questão da teleologia, por exemplo, né, o Ronit, ele é um autor que tenta atualizar o Hegel, né, então ele vai valorizar muitos aspectos do Hegel, mas ele continua a chamar o Hegel de metafísico ou teleológico, ele tem alergia, né, essas noções de espírito, de ideia, então tudo isso para ele é a parte menos profícua do Hegel. E eu gostaria de saber se você já fez uma reflexão acerca dessa noção de vida em relação especificamente ao espírito objetivo, né, ou aquilo que o Hegel expõe na sua filosofia do direito, a sua concepção de Estado, da sua concepção de sociedade, porque é justamente sobre isso que autores como o Ronit, por exemplo, eles criticam o Hegel, né, então o Hegel, ele seria metafísico ou ele seria teleológico por pensar uma determinada concepção de Estado na qual o indivíduo ele não teria a possibilidade de tomar uma iniciativa, né, de ser valorizado segundo a sua singularidade biográfica, biográfica, desculpa, e coisas desse tipo, então, primeiramente eu queria dizer que eu acho que é extremamente realmente profícuo, né, de a gente valorizar o fato de que o Hegel, ele tem uma concepção de vida que serve também a responder, né, a essa crítica que se faz, o Hegel seria teleológico, como se se tratasse de uma teleologia que você falou externa, né, como se se tratasse de um movimento que fosse determinista, fatalista, né, então, ele vai dar esse exemplo da represa, né, você falou da usina hidrelétrica, é um exemplo que o próprio Maquiavel já utilizava, né, para dizer que como os indivíduos eles conseguem dominar a fortuna, né, então, esses, essas intempéries, o tudo que é arbitrário, né, para conseguir realmente se impor, mas eu acho que, essa é a minha opinião e eu queria ouvir o que que você acha, né, eu acho que na filosofia do direito, o Hegel, ele também se utiliza, né, da metáfora da vida, do organismo, ele utiliza muito, né, noções como o do corpo, os membros, ele fala de lebendes, né, a necessidade de haver uma liberdade que seja lebendes, uma eticidade que seja lebendes, quer dizer que seja viva, no sentido de vivaz, né, de animada por aqueles que a compõem, e eu acho que é justamente através dessa ênfase que ele dá à sociedade, ao Estado como corpo, que ele consegue também, na filosofia do direito, e além dessa visão mecanicista, que é, né, ele faz uma crítica muito grande ao Hobbes, por exemplo, né, uma certa antropologia mecanicista, atomística, do indivíduo, essa relação entre indivíduo e sociedade na qual a sociedade, ela seria o menor dos maus, ou seria vista como aquilo que impede mesmo, né, como para outros, né, para os românticos, por exemplo, a realização da própria liberdade, e o Hegel, através dessa utilização, né, dessa metáfora do organismo, insistindo nessa necessidade de uma eticidade que seja vivaz, lebendig, ele vai tentar contornar, então, essa relação que seria mecanicista, né, mas ao mesmo tempo ele tem, para ele é muito importante esse elemento da reflexão, então, quer dizer, não se trata mais da eticidade antiga, né, como a gente sabe, mas se trata de uma eticidade que é eminentemente moderna, né, então há essa reflexão, há o sujeito moral, jurídico, que é característico da própria modernidade. Então, queria saber se você já fez essa reflexão, assim, sobre a importância da vida nesse domínio do espírito objetivo, e eu particularmente acho que a utilização, né, dessa noção, ela ajuda a gente a ultrapassar, e além dessas críticas, feitas ao Hegel, como alguém que pensa um estado superpoderoso, né, que não respeita o indivíduo e a individualidade, ou um Hegel teleológico no sentido de metafísico, enfim, determinista, não dá lugar ao sujeito, ao indivíduo. Tá certo. Poliana, obrigado por, por essa questão, porque a palavra teleológica é quase um xingamento, né, você quer ofender alguém, seu teleológico, assim, porque dentro da noção teleológica, o que está presente é a ideia da teleologia externa, é a ideia linear da teleologia, que ela está muito vinculada a essa prova fisico-teológica, ou fisico-teológica, né, da essência de Deus, no sentido de que a perfeição natural, quer dizer, a natureza é uma perfeição, e a prova de que a natureza é uma perfeição é que ela não poderia ser oriunda de um mecanismo cego, oriunda de si mesma, mas ela é oriunda de um ser superior que ordenou a natureza a perfeição, sei lá, para o seu próprio prazer e gozo, seja lá como for. Então, e dificilmente, quer dizer, as pessoas conseguem pensar teleologia no sentido da teleologia interna, ou seja, no sentido da vida, isso está fora de questão. E é interessante você trazer esse ponto, porque eu até comento, porque o Findlay foi um autor que foi muito importante para essa pesquisa de língua inglesa da filosofia hegeliana, porque você tinha na Inglaterra o MacTaggart e o próprio Royce, que eram autores que têm uma certa metafísica meio próprias, e tinham uma determinada leitura do Hegel, e o Findlay traz uma leitura muito mais fresca do Hegel, ele vai ser muito importante para toda uma pesquisa que começa a existir, que hoje é bastante forte em língua inglesa da filosofia do Hegel. Mas ele também trata dessa teleologia nessa perspectiva, ele não faz essa distinção, é impressionante, isso é uma coisa que eu observei. Mas você tem, quando eu disse inicialmente que eu tinha um projeto maior e que depois eu reduzi para a ciência da lógica, o projeto maior era ver as consequências da teleologia na eticidade hegeliana, mas isso eu realmente não fiz, eu não fiz essa, a ideia inicial que eu queria ver era como isso, como resolver essa questão na própria eticidade. Na eticidade hegeliana, no sentido da eticidade da filosofia do direito, especificamente. Então, essa era uma ideia inicial que eu não desenvolvi efetivamente, mas por exemplo, tem um autor que a Miquela conhece muito que é o Quireguim, que eu acho que é muito legal, eu li algumas coisas dele, eu gosto realmente muito e ele tem um longo artigo sobre a teleologia do Hegel e faz comparações com Aristóteles e Kant, coisa e tal, então ele resgata alguma coisa que eu acho bem interessante e que é alguma coisa que eu tenho interesse em desenvolver ainda, que é a ideia de que você tem uma ação, por exemplo, você tem uma ação produtiva quando você produz um objeto, mas também tem a ação do ponto de vista prático, então é como se você tivesse uma ação de um ponto de vista produtivo e a ação do ponto de vista que é essa coisa do tat handling, dessa distinção e que você tem uma ação que é uma ação uma ação moral, uma ação propriamente e que no âmbito dessa ação que é essa ação de um sujeito, você você produz algo que não é efetivamente um produto, você produz uma ação porque quando você produz sei lá, você produz um leque que você está produzindo um produto, você está fazendo alguma coisa, mas na ação você produz algo que é a própria ação, que ela tem um fim em si mesmo, então que ela contém na sua própria estrutura uma dimensão de liberdade muito profunda, porque ela não, ela é, ela diz respeito a sua, a própria modificação do mundo, é uma ação que se põe no mundo e que modifica alguma coisa, então, enfim, essa é uma é uma via que eu eu tenho interesse em, eu não entrei detalhadamente nessas questões, mas é uma é uma coisa que eu tenho interesse de de pensar isso, né, porque isso diz respeito a essa própria ideia da liberdade mesmo do agente que é uma questão que a gente quer dizer, o Hegel está sempre em diálogo com o Kant, né, ele, enfim, ele é crítico do Kant, mas Kant é o grande autor com quem ele está dialogando efetivamente, né, então, você tem no Kant muito essa ideia de que a ação, quer dizer, ela, ela é um ato supremo de liberdade, né, a ação moral é essa, esse ato propriamente livre, né, e o Hegel, claro, critica a estrutura da moralidade kantiana, né, critica vários aspectos, mas, ao mesmo tempo, quer pensar essa possibilidade da ação humana enquanto modificando o mundo, né, enquanto sendo uma ação livre que constrói o mundo, então, esse mundo que é o mundo do direito, que é o mundo enquanto segunda natureza, né, que é o único, a única natureza que nós dispomos, porque nós, enquanto seres conscientes, não dispomos da primeira natureza, né, nós já somos desde sempre jogados no mundo da cultura, então, é o nosso habitat, essa segunda natureza, nós imersos nesse mundo da cultura, nós agimos, e a nossa ação do mundo constrói o mundo que nós habitamos, né, essa, essa nossa ação é uma construção, e ela é oriunda do passado, daquilo que nós não dominamos, assim, né, aquilo que nos constitui, mas ela está aberta, porque a nossa ação é que vai produzir um mundo, assim, um mundo que é um mundo humano, propriamente dito, então, eu acho que essa atividade humana, enquanto a ação, né, que envolve a ação no sentido moral, né, no sentido de uma eticidade viva, como tu falastes, né, então, é essa ação que, a meu juízo, né, ela coloca a possibilidade, ela coloca a abertura, né, a possibilidade da construção de um mundo que não está pré-determinado, porque esse mundo é o mundo, claro, não é que não está pré-determinado, é claro que você vai construir o futuro a partir das condições do presente e do passado, você não está construindo do nada, né, você está construindo a partir dos dados, dos dados que dispomos, né, mas isso que vai ser construído não está pré-determinado, tem uma abertura que é essa atividade, a própria atividade humana de produzir um mundo, de produzir esse mundo da cultura, com a ação, né, então, essa dimensão da ação como uma dimensão propriamente livre, né, da atuação, né, do homem, do espírito, então, acho um pouco nesse sentido, mas são, assim, reflexões que eu não desenvolvi esse tema, são temas que estão, assim, tipo, ah, isso é interessante, mas que eu não desenvolvi mesmo, então, é mais uma coisa que eu te falo em relação a algumas coisas que eu pensei, mas não que eu tenha desenvolvido ainda como temas específicos, assim, né, de pesquisa mesmo. Mas, também, não sei se eu te respondo, você pode me retrucar e fica à vontade. Não, obrigado, eu acho que não tem uma resposta definitiva, né, para esse tema, mais, eu acho que as reflexões que são necessárias de serem feitas, né, para a gente justamente conseguir ir além dessas críticas, né, do Hegel teleológico, nesse sentido de teleologia externa, então, eu acho que é muito importante esse conceito de vida também de ser pensado no âmbito da eticidade, né, um projeto para continuar a ser feito. terminar, né, terminar o negócio, boa ideia. Obrigada, Márcia. Bom, eu tenho duas perguntas do chat, uma pergunta do Emanuel e uma do Ricardo, né, eu acho que vou fazer as perguntas do chat e depois eu passo para o Manu, tá? Pode ser as duas, Márcia? Fala aí, se não for muito comprida, qualquer coisa eu te pergunto de novo, não tem problema. Se você tiver memória de garçom, né, tudo bem. Isso é bom ou ruim? Não sei. Não ganha essa piada. Garçom. Garçom lembra de tudo. Mas, enfim, o Natan Oliveira, né, e eu acho que eu vou até emendar uma coisinha, se você quiser falar, você fala, senão você não fala. Ele fala assim, Márcia, você poderia falar mais da recuperação que Hegel faz dos conceitos de Aristóteles para pensar a vida? E aí ele coloca entre parênteses a alma, né, onde ele quer que você fale sobre a alma e abordar um pouco mais o conceito de vida lógica no contexto da filosofia da natureza, né, e é engraçado e aí a partir disso, né, eu estava lembrando de onde o Hegel fala, acho que é a primeira vez em causa sui, em causa de si, e para variar no artigo sobre o ceticismo, ele vai lá dizer, ele cita o Spinoza, primeiro eu vou citar uma passagem sua, do seu livro, que você fala assim, a essência da vida ou a sua alma não pode ser vista como algo separado da sua existência, né, aí o Spinoza começa a ética da seguinte maneira, sob causa de si mesmo eu entendo, não, sob causa de si mesmo eu entendo aquela essência que inclui sua existência, aquilo cuja natureza só pode ser concebida como existente, né, eu não sei, é muito, a sua, o que você fala e o que o Spinoza, bom, praticamente, não é plágio do Spinoza, mas enfim, responde a, eu não sei se tem, a pergunta do Natan, ah, e tem a pergunta do Natan, é sobre a alma, né, e o contexto dos conceitos de vida lógica, e aí o Yuri faria Kodas, ele pergunta o seguinte, não, depois você fala que já tem muita coisa aqui, já, peraí, primeiro eu acho que era uma questão da vida lógica na filosofia da natureza, né, é, e a apropriação do Aristóteles pelo Hegel ele coloca como principal a alma, né, tá, porque, a vida lógica, quer dizer, o Hegel usa essa expressão mesmo de vida lógica, né, é que é a vida, é a unidade do conceito da objetividade que dá surgimento à ideia, então, essa ideia imediata é vida, ou vida lógica, a natureza, ela não é, a natureza é a unidade do corpo e da alma ou da matéria e da forma, mas do corpo e da alma, né, o organismo vivo e veja, corpo e alma, então, é corpo e alma e aí, já entrando no Aristóteles, não é alma no sentido da metafísica da modernidade, que é o que o Hegel vai criticar como alguma coisa, sei lá, singular, humana, qualquer coisa desse tipo, ou a discussão da sede da alma e etc. A alma é o que anima o vivo, então, todo organismo vivo tem alma, porque ele tem esse ânimo, né, ele tem, e o Aristóteles exatamente tem isso, essa alma vegetal, né, tem essas diferentes dimensões da alma, assim, porque, e até a alma intelectiva, que é própria dos seres humanos, assim, mas você, os seres vivos, quer dizer, que, o que anima no sentido de manter a vida, porque não é, o ânimo não é necessariamente movimento, por exemplo, uma planta, ela também, como que tem essa unidade enquanto ela está viva, embora ela não se movimente, mas ela está numa, e o que é interessante da planta, é que a planta, ela está numa troca permanente com o meio, a planta não refreia, né, essa troca, porque ela está lá, a sua raiz está permanentemente pegando os nutrientes do meio e etc. Já o organismo animal, né, ele, o processo já é diferente, ele pode se locomover, e ele vai em busca, né, desse alimento, ele não está nessa estrutura, digamos assim, permanente, mas o Hegel, eu trato disso aqui, né, no livro, dessa discussão com Aristóteles, porque o Hegel busca no Aristóteles, no conceito de alma do Aristóteles, ele acha que é algo melhor do que acontece com a filosofia moderna, né, ele critica esse conceito de alma da filosofia moderna, e ele vê nesse conceito de alma Aristotélico exatamente essa ideia do que anima, né, do ânimos, assim, aquilo que mantém essa estrutura do vivo, né, então, ele, não estou achando aqui qual é a parte específica que eu trato disso para dizer para ti, mas ele, o Hegel vai buscar no Aristóteles, no deânima propriamente, então, nesse caso, né, ele vai no deânima falar o quanto esse conceito de alma do Aristóteles é superior ao moderno, né, porque exatamente mantém essa ideia dessa unidade com o corpo, né, do que mantém o vivo, e o Hegel, acho, ele elogia muito do Aristóteles, eu realmente acho que o Hegel é um grande leitor do Aristóteles e se ocupa e se apropria muito do Aristóteles, né, então, e essa própria distinção, né, que ele depois vai fazer, ele mantém essas diferenças, então, do vivo como dotado de alma e vai depois pensar no homem enquanto espírito como, aí sim, a consciência ou o que determina é o espírito como algo além, né, porque o espírito enquanto consciência é essa dimensão da autoreflexividade, né, essa dimensão desse processo que é o processo da consciência humana propriamente, né, então, mas, digamos que, no caso da alma, os conceitos aristotélicos estão muito presentes, mas também é bom que se diga que a física do Aristóteles é muito importante para o Hegel, porque a distinção que o Aristóteles estabelece lá entre os produtos, eu até cito aqui, né, nos produtos produzidos pela, que é, que os produtos produzidos pela arte e os produtos, digamos assim, da vida ou da natureza, né, o Aristóteles é que reflete sobre como uma árvore produz uma árvore, como um artesão produz uma mesa, né, como que o homem produz o homem, e essas discussões que o Aristóteles estabelece no livro dois da física, também interessam profundamente Hegel, e Hegel analisa tudo isso, na história da filosofia, Hegel dedica praticamente um volume inteiro ao Aristóteles, então ele se dedica muito a analisar a filosofia do Aristóteles, sem dúvida, assim, acho que, ah, tá, e você falou dessa questão da essência, que eu estava plagiando o Spinoza, mas essa é uma, é uma coisa que ela está muito, de alguma forma, muito presente também na própria ideia que o Hegel inicia, né, a discussão da objetividade, um pouco também com a ideia da prova ontológica, né, em que você tem uma unidade, como essa ideia de que no conceito, né, o que estaria na ideia é a ideia de um conceito de ser em que a existência estivesse presente, né, então, enfim, o Hegel faz uma, discute sobre essas questões, mas é que essa, essa objetividade da lógica, ela é uma objetividade, digamos assim, resultante desse processo do silogismo, né, que o Hegel termina com essa coisa do silogismo, que eu acho bem penetral, eu acho que tem que chamar o, esqueci o nome dele, o amigo da Miquela, que trata do silogismo, eu acho isso muito complexo, mas essa temática da, o Federico, né, tem que chamar o Federico Orsini para tratar do silogismo, mas a, a, a questão é que do silogismo, né, o Hegel começa a objetividade como sendo uma objetividade que aparentemente é algo que está ali como objetividade, mas que na verdade ela vai sendo compenetrada pelo conceito, né, ela vai sendo paulatinamente compenetrada pelo conceito até ter essa unidade do conceito da objetividade, então quando ela tem essa unidade que também é a essência e a existência, digamos assim, essa unidade do conceito da objetividade é a vida, no caso, na lógica, é a ideia da vida, mas é nesse sentido, bom, desculpa, eu acho que eu enrolei, mas vocês podem não, não, não vou entrar muito nisso, porque senão também a gente vai ficar só nisso, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Emanuel e depois eu volto para o chat e depois eu vou para o Ricardo, tá, Emanuel. Bom, boa tarde de novo a todos, obrigado Márcia pela apresentação, bom, por aceitar o convite de estar aqui com a gente, bom, eu tenho duas perguntas, uma talvez seja bom, é mais de esclarecimento, talvez mais ingênuo, bom, na sua apresentação e também lendo, né, a sua tese, eu fiquei pensando sobre qual seria o papel da categoria, né, do conceito de vida para que a lógica do Hegel não deixasse de ser uma lógica puramente formal, né, pelo fato de que, bom, você disse, por exemplo, na apresentação de que a vida busca realizar a vida busca realizar a vida, né, bom, é como se fosse, bom, por meio da vida a lógica, a lógica hegeliana cria os seus próprios pressupostos, né, como se ela se auto, ela ganhasse autonomia por meio do conceito de vida, e aí eu queria, sei lá, se você pudesse comentar um pouquinho sobre esse aspecto e como situaria aí o Hegel, né, em termos de uma crítica à lógica formal, bom, em que lógica está separado, né, da aplicação, do seu objeto de aplicação, né. Bom, e uma outra pergunta, bom, é mais solta, tem mais a ver perguntar se você está, sei lá, uma dúvida, como você se posicionaria com relação a isso, bom, eu estava lendo recentemente o livro do Thomas Kuhana, Das Leben der Freiheit, né, A Vida da Liberdade, e, bom, em um determinado momento, ele cita o MacDowell para dizer que a tese principal do MacDowell é de que o conceito de segunda natureza apresenta uma, uma, bom, como é que eu posso traduzir isso aqui, apresenta uma uma memória, né, uma erineron da, da, da naturalidade do normativo, né, e em oposição a isso, o, o Thomas Kuhana está querendo pensar um conceito de segunda natureza com uma tarefa constitutiva, né, de que ela, de que o conceito de segunda natureza seria fundamental para poder explicar o, o vir a ser da efetividade da liberdade, né, então, parece que eu vejo no Thomas Kuhana uma, uma visão mais, né, simplificando, talvez mais prospectiva, né, enquanto o MacDowell está olhando para trás, né, focando na questão da, da Irinerung. Bom, não sei, se você puder comentar de forma solta isso. Tá, essa é mais difícil. Bom, vamos ver aqui se eu me lembro da primeira questão, que é a questão, ah, tá, por meio da questão da vida na lógica, eu não, é porque são duas coisas tão distintas, mas veja, eu não, eu não desenvolvi muito isso, mas tem um autor que até, ele já faleceu, né, que é o Bernard Mabila, que ele, ele tem um artigo, eu até comento sobre a vida em Hegel, né, ele, ele, ele tem uma leitura mais platônica e neoplatônica do Hegel, mas é um conceito muito interessante, eu acho, para responder o que você está me questionando, porque ele defende a ideia de um logos vivo, na lógica, que o logos da lógica é um logos vivo, por isso ele tem esse processo, esse processo do autodesenvolvimento do conceito na lógica, advém dessa ideia de um logos vivo, essa é a tese que ele defende, e ele procura mostrar o quanto o Hegel, de certo modo, usa esses pares, né, do vivo e do morto, inclusive dizendo que essa lógica tradicional, formal, como tu diz, tu falaste, é uma lógica esclerosada e morta, que é preciso introduzir vida ao processo lógico, e etc., então ele resgata esses usos que o Hegel faz desse par de opostos vivo e morto, também remetendo a essa estrutura da lógica e etc., e procura mostrar que o que está em jogo, o que está em questão no próprio desenvolvimento da lógica, o autodesenvolvimento do conceito na lógica, que no fim das contas é o autodesenvolvimento da ideia, é a ideia de um logos vivo, que está presente é esse logos vivo, né, então esse processo, né, desse autodesenvolvimento é esse logos vivo que se autopõe e se conhece, digamos assim, ele se põe, ao se pôr, ele se conhece, ele vai se sabendo de si, né, nesse autodesenvolvimento, então eu acho que a produtividade desse conceito de vida é nesse sentido, quer dizer, não é que a vida, não é a vida permeando a lógica, mas é esse processo da teleologia interna que é, porque o que que caracteriza a vida é o movimento, o que caracteriza a vida é a ideia de uma força formadora, a força formadora é um conceito kantiano, inclusive, mas é no sentido de que tem um movimento permanente, né, e esse movimento permanente, esse processo é o que, digamos assim, é o próprio processo do desenvolvimento do conceito na lógica, né, esse, e além disso é um processo e que eu acho que Hegel já desde o início na introdução da ciência da lógica põe o problema em que você não tem, você não vai buscar um método para aplicar um conteúdo, mas o que está sendo posto na lógica é o próprio desenvolvimento do conteúdo, e esse autodesenvolvimento do conteúdo é um método, então você não tem essa separação desses opostos, isso ele resgata posteriormente na ideia absoluta, né, nesse processo de que você tem essa unidade do autodesenvolvimento, é isso que caracteriza a vida, e esse é um processo e isso é o que move a lógica, e de certo modo move o sistema, né, por isso como uma unidade, por isso essa minha ideia de um holismo nesse sentido, de um processo que não é que a vida esteja presente enquanto vida, né, a vida vai estar presente na ideia imediata, mas ao mesmo tempo esse movimento da vida nesse sentido, o logos é vivo, é essa ideia de que o logos é um logos vivo, na ciência da lógica. Bom, acho que é um pouco isso, Manuel, assim, sobre esse primeiro ponto e sobre o segundo ponto, que você falou desse, das Lebender Freiheit, eu não conheço a obra, não conheço o autor também, então, desculpe a minha ignorância, e eu conheço um pouco, mas muito pouco desse tema no MacDowell, né, da questão da segunda natureza, já li um pouco, mas não muito, assim, e que ele desenvolve essa questão do hábito, né, ele discute com a questão do hábito que Hegel trata na filosofia do espírito, né, na enciclopédia, mas eu acho que que o hábito, eu acho que são várias camadas, entendeu? Uma vez eu até me ocupei um pouco disso, mas eu não estou muito lembrada, porque você tem um hábito, tem uma certa ideia de uma memória, assim, e o Hegel, inclusive, comenta, essa é uma dimensão do hábito, né, porque a segunda natureza é imprimir um hábito, por exemplo, você dirige, se você dirige, né, quem dirige sabe disso, você, no início é muito difícil, mas depois você tem, aquilo se torna um hábito, você vai lá, troca as marchas, está dirigindo aquilo, você está, você está ouvindo música, conversando com outra pessoa, você está fazendo isso, e isso já é um hábito que você faz e que você não precisa estar numa plena consciência para isso, como você teria no início. Por exemplo, se você nada, né, ou um músico também que treina muito, então ele consegue aprimorar muito a sua atividade pelo hábito, o hábito é um processo, mas é difícil dizer de uma memória formativa, de uma memória normativa, como você diz, mas Hegel, é engraçado, porque o Hegel fala, de certo modo, de um certo instinto que está presente na natureza, que tem uma certa semelhança aí, que os animais, eles têm um instinto com uma certa característica próxima disso, por exemplo, os pássaros fazem ninho, as aranhas fazem teias, quer dizer que é um certo processo. No caso humano, você tem essa estrutura do hábito, mas eu não... E esse, na verdade, esse hábito é o que vai construir, por um lado, esse processo de uma segunda natureza, você imprime hábitos, né, numa criança, a educação, de certo modo, é um processo de construir hábitos também, você vai tornando determinadas coisas mais fáceis, digamos assim, então você vai estabelecendo essa marca. Agora, se o que... Eu não sei exatamente o que significaria memória normativa, porque você pode falar memória num sentido esse, né, de que você passa de gerações e que isso está presente na cultura, então, determinada cultura, por exemplo, em determinada cultura, o nascimento é num hospital, em alguma outra cultura, o nascimento é de cópia, em algum outro lugar, então você tem, em diferentes culturas, uma mesma coisa que é extremamente comum e necessária, que é o nascimento dos seres humanos, digamos assim, nas diferentes culturas isso pode ser alguma coisa diferente, o mesmo vale para a morte, né, então a memória, ela pode ser algo cultural que está sendo construída coletivamente e aí eu acho que ok, agora se isso implica alguma coisa mais do que isso num sentido biológico, eu acho que não, né, então eu não veria muito problemática essa ideia de uma memória normativa, mas eu estou aqui refletindo contigo, eu não conheço, eu estou falando a partir do que tu falaste, assim, de algumas coisas que eu li sobre o hábito, mas no sentido de que essa memória, quer dizer, a nossa vida enquanto vida em comum, ela é permeada pelo hábito, né, e esse hábito é a construção de segunda natureza, né, e é uma construção de segunda natureza que advém também da cultura, porque os hábitos que vão ser ensinados, eles estão determinados na cultura, naquele ambiente cultural em que o indivíduo nasce e está presente, etc. O Hegel usa até as expressões de gramática e coisa e tal quando ele fala do hábito, ele usa muitos exemplos nesse sentido, mas infelizmente, assim, eu não conheço o autor para poder te falar mais adequadamente da questão aqui, eu só tentei refletir um pouco contigo, desculpa, mas eu não conheço muito do tema, assim. Não, está ótima a explicação, bom, acho que os seus comentários já me serviram, assim, para ler aqui, né, essa colocação do Thomas Kuhana de maneira, sei lá, menos ingênuo, entender mais o que está por trás, né, da afirmação do MacDow, que eu não conheço nada, e, bom, era isso, mas agradecer pelo comentário, acho que pelo, a questão era um pouco essa mesmo do MacDow, tem essa, segundo Thomas Kuhana, tem essa, dá um viés mais, digamos, retrospectivo, né, para a questão, ao colocar, associar a segunda natureza com o conceito de memória, de Erinerung, né, e como, por meio da Erinerung, essa, 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 o que é, a normatividade vira segunda natureza, né, a memória põe essa, põe esse costume, né, mas, bom, acho que, não vou falar mais nada, acho que a gente está avançando com o tempo. Tá bom. Eu acho que a Márcia também deve estar cansada já, mas, assim, tem mais, eu vou fazer, tem mais duas perguntas, uma do chat e uma do Ricardo, né, eu vou fazer a do chat e, bom, depois, obviamente, o Ricardo, é, a pergunta parece um pouco, talvez, longa para responder, mas, enfim, Márcia, o Yuri, né, faria a codas, pergunta, Márcia, em Hegel há uma finalidade no surgimento do universo, né, em Hegel, a ciência da lógica seria um processo que antecede a criação do cosmos, né, eu não sei se ele está se referindo a, como é que é, o pensamento de Deus antes da criação do mundo. Antes da criação da natureza finita. Mas, enfim, ela seria isso, antecede a criação do cosmos, existe algum telos que explique a passagem da lógica para o universo material, né, quer dizer, se Hegel tem uma finalidade no surgimento do universo e se existe um telos na passagem da lógica para o universo material. Acho que é isso. Tá, eu acho que eu posso tomar o universo material como natureza aí, né, como é que é o nome da Yuri? Yuri, interessante isso, eu acho que tem alguns autores que veem Hegel como uma cosmologia, tem, tem de tudo, né, Hegel serve a todos os propósitos, porque tem um texto que é muito difícil, a gente falando aqui até parece que é tranquilo, mas não é tranquilo, é um texto bem difícil, assim, então Hegel serve a muitos propósitos, mas o surgimento, não, eu não, eu, quando você fala o surgimento do universo, eu pensei exatamente o que o Luiz Fernando falou, né, o pensamento de Deus antes da criação do universo finito, eu acho que não dá, não dá para tomar o pé da letra, né, o que o Hegel está dizendo, ele não está, é que a lógica enquanto, eu acho que é melhor pensar, se é que você está pensando nisso, então eu estou supondo, não tenho certeza se você está pensando nisso, mas supondo que seja esse o ponto, talvez essa afirmação do Hegel, você pudesse pensar no seguinte sentido, a lógica quase como uma filosofia primeira, então ela se coloca quase como uma filosofia primeira, é o pensamento de pensamento, assim, a lógica enquanto pensamento de pensamento, então ela, e esse pensamento de Deus antes da criação da natureza finita, quer dizer, é uma filosofia primeira antes do mundo fenomenológico, digamos assim, eu não estou falando desse âmbito, do âmbito das coisas, ou do mundo material, que eu acho que foi a palavra que você utilizou, então a lógica, ela trata de conceitos desse pensamento de pensamento, mas eu queria usar uma, eu inicio com uma epígrafe citando o Hegel na filosofia da natureza, se você quiser conferir no parágrafo 248 da filosofia da natureza, no Tzusatz, que o Hegel diz assim, eu começo o capítulo 5, a natureza, que eu acho que você está se referindo ao mundo material, eu estou supondo também, a natureza no tempo é o primeiro, então no tempo, na temporalidade, a natureza é a primeira, mas o prius absoluto é a ideia, esse prius absoluto é o último, então o prius, que é o prius absoluto, o primeiro, ele também é o último, é o verdadeiro início, o alfa é o ômega, então são aquelas citações misteriosas do Hegel, mas o que eu quero te dizer com isso? Que do ponto de vista que eu estou chamando de fenomenológico, que eu acho que você está chamando de material, a natureza você toma como primeira, então o Hegel não está discutindo que a natureza, eu acho que a tua primeira questão foi como uma certa cosmologia, de que o mundo está dado e você tem a natureza, o Hegel não está discutindo isso, tanto que o Hegel inicia a filosofia da natureza com o espaço e o tempo, o início da filosofia da natureza é o espaço e o tempo, então é muito abstrato, lembrando que espaço e o tempo são formas subjetivas no Kant, da sensibilidade pura, então são elementos de uma subjetividade, no caso do Kant e o Hegel, não, 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 espaço e o tempo é o fora um do outro, é o fora um do outro da exterioridade que caracteriza a própria natureza, porque natureza é exterioridade e o espaço e o tempo é esse fora um do outro da exterioridade, então no tempo a natureza é primeira e eu acho que essa dupla camada de interpretação do Hegel, essas, é necessário, é complexo e eu acho que é necessário admitir essa complexidade, porque, na verdade, o que o Hegel está pensando disso é que, bom, todo mundo saiu aqui, eu não sei se deu algum problema, gente, mas deixa eu ver aqui, ah, tá, voltou aqui, eu já achei que eu tinha caído, porque a minha internet não é muito santa e eu achei que tinha faltado a luz de novo, como faltou da outra vez, e eu digo, ai, meu Deus, mas tá bom, gente, então voltando, a natureza é a primeira no tempo e esse é o ponto, mas quando o Hegel diz que o Prius absoluto é a ideia, é porque, veja, na ordem temporal você tem a natureza e depois você tem o espírito, mas o espírito que vai ser o homem, etc., então você tem o espírito que é, digamos assim, a própria, que é o próprio homem que vai fazer filosofia e etc., então você tem que compreender que a lógica como filosofia primeira, que não é algo que dá em árvore e nem é uma tábua dos mandamentos divinos, mas que é produzida por um filósofo e é resultado de todas as filosofias precedentes, ou seja, é resultado da história humana também, porque é resultado da própria produção filosófica do homem, essa lógica é uma filosofia primeira que, digamos assim, ela expõe categorialmente como que um esqueleto, como que uma estrutura fundamental, mas por uma certa... Uma vez eu publiquei um artigo sobre essa questão da ordem das razões, que é algo que eu tomo de empréstimo do Guerrou, então eu poderia dizer assim, tomando de empréstimo do Guerrou a explicação que ele faz do Descartes, eu diria o seguinte, na ordem das coisas, a natureza é primeira, mas na ordem das razões, a lógica é primeira, então você tem nessa ordem, mas mesmo essa ordem das razões e a ordem das coisas, como o Hegel tem três filogismos lá, você pode colocar cada vez uma parte do sistema como o primeiro, mas para não complicar, eu poderia te dizer, assumindo essa... Plagiando, parodiando o Guerrou, te dizer isso, há uma ordem que é uma ordem das coisas, então você tem a natureza com o tempo, o espaço, todas as formas, as formas, primeiro a própria terra, quer dizer, o mundo mineral, depois o mundo vegetal, depois o mundo animal, aí acaba a filosofia da natureza, você tem o espírito com o mundo humano, aí você, o mundo humano, vai produzir arte, religião e filosofia, então isso você pode dizer que é uma certa ordem das coisas, mas na ordem das razões, você pode pensar que a lógica é primeira, é o prius absoluto, mas ao mesmo tempo essa estrutura fundamental que a lógica expõe, esse nus, que é pensamento de pensamento, está presente nessa natureza também, só que a lógica é a explicitação desse processo. Bom, acho que é isso que eu posso dizer, mas enfim, eu sei que é meio complexo, então desculpa, você não conseguiu ser claro o suficiente. Não, a gente poderia ficar aqui muito mais tempo discutindo isso, mas o Ricardo queria perguntar também. Bom, antes de mais nada e sobretudo eu queria agradecer muitíssimo a Márcia por se dispor a debater o livro dela com a gente, expor o livro dela com a gente, acho que um pouco a finalidade dessa série de webinars que a gente está fazendo, que a gente está promovendo, sobretudo nesse caso dessa organização, o Luiz correu atrás de tudo, então agradeço muitíssimo também ele por toda a organização, é debater publicações da pesquisa regliana tanto aqui no Brasil quanto eventualmente chamando alguns convidados de fora e acho que é muito saudável a gente criar essa prática um pouco de debater, expor livros, artigos que são publicados e ter essa preocupação de acompanhar, então agradeço muitíssimo a sua participação, a sua exposição, muito fascinante o livro, eu queria bancar na minha pergunta um pouco o papel de recuperar algo retalcado ou deixado de lado segundo a tua exposição que te levou ao livro, que são as questões talvez mais atinentes aos fins, mas não os fins, obviamente está intrinsecamente ligado a isso, mas fim no sentido de fim da história, por exemplo, sobretudo, você falou do fim da arte e tal, que isso era uma preocupação para você, eu queria recuperar o problema do fim da história, mas eu queria recuperar isso a partir um pouco de dois eixos do seu livro que apontam para tomadas de posição que eu queria entender melhor como elas vão se conciliar, dialogar, né? De um lado, eu acho que você tem uma defesa de uma certa ontologia da vida, né? Você fala, não, com isso eu concordo com o Marcuse, né? Isso, eu tenho outras questões que me incomodam na leitura dele, mas eu defenderia uma certa ontologia da vida no Hegel, né? Em outro momento, né? Você recupera o Habermas para falar que o Hegel seria o filósofo da modernidade, né? Aquele que vai fazer um diagnóstico, né? da modernidade, pensar a modernidade reflexivamente, né? Tem uma crítica da modernidade de uma maneira mais autoconsciente, né? Diferentemente do Kant, né? Que já tem uma certa apreensão da modernidade, mas ele não coloca isso como tema central da sua filosofia, para o Habermas, né? Isso seria um certo pioneirismo do Hegel. Bom, esses dois polos, assim, que me interessaria saber como a gente poderia conciliar, né? Por um lado, um Hegel que é um filósofo preocupado com um diagnóstico de tempo, com a apreensão do seu tempo em pensamento, e, por outro, um filósofo que vai estruturar o seu sistema em uma determinada ontologia, uma ontologia da vida, né? Porque o que sempre surge para mim como uma questão muito forte, né? Ao dar uma preponderância grande para o conceito de vida no sistema hegeliano, é como conciliar essa preponderância da vida com a questão da história, né? E como não subordinar a história a uma ontologia, né? Ou, enfim, é uma posição também se haveria uma subordinação da história a uma ontologia, né? Enfim, isso é isso. No fim, fiz rodeios demais para a minha questão. se tiver ainda muito confusa, posso tentar reformular um pouquinho. Tá, vamos ver, porque daí você vai descobrir se está muito confuso. Mas, veja, eu, essa questão da ontologia da vida, hoje em dia, eu até não sei se eu defendo muito isso. eu acho que eu ainda defendo plenamente a ideia de um holismo, de um holismo, se eu posso falar de uma ontologia no Hegel, é um holismo ontológico. E esse holismo seria nesse sentido da vida. Mas a vida aí, então, compreendendo a vida nesse sentido básico da vida como unidade da subjetividade da objetividade, como essa unidade, como que o Hegel, em certa medida, diz que era a intuição fundamental do Kant e da percepção transcendental. O Hegel diz que era essa síntese unitária, e que o Hegel acha que aquilo é o fundamental, a percepção. Então, é essa unidade originária que tem o automovimento, e o automovimento então é um processo de uma unidade negativa, porque ele tem a diferença dentro de si, e essa diferença é o negativo que põe a coisa em movimento. Então, isso eu acho que sim, que a dialética hegeliana tem que ser pensada dentro de uma unidade que tenha uma unidade então de opostos complementares que a vida representa, uma unidade da subjetividade e da objetividade, e essa unidade de opostos complementares contém a diferença, e essa diferença é o negativo que põe a coisa sempre em movimento. Então, essa unidade sim, eu mantenho, eu ainda vejo isso nesse, ainda vejo o sistema hegeliano dentro dessa perspectiva. Então, o que eu estou chamando de vida é isso, assim, menos assim, pets, cachorrinhos fofinhos, gatinhos bonitinhos, eu não estou falando de coisas assim, eu estou falando dessa estrutura muito básica do que é o vivo, enquanto esse processo, então, um pouco nesse sentido. Então, você, acho que você também me coloca uma certa contradição, eu acho que é referente à posição do Haber, mas é do Hegel como um filósofo da modernidade, e ao mesmo tempo mantendo uma estrutura ontológica, mais ou menos isso, dessa, que haveria uma contradição. então, eu acho que é muito interessante essa tese que o Habermas defende lá na, esqueci o nome da, filosofia da modernidade, esqueci o título, um título legal, mas eu esqueci agora, enfim, e eu acho muito interessante essa tese, porque o Habermas defende que o Hegel é o primeiro filósofo que realmente tem a modernidade como seu próprio tema, como sua própria questão, assim, mas qual é, eu acho, que é essa questão fundamental, e aquela que está no prefácio da fenomenologia, que a subjetividade tem que vir a ser sujeito, assim, a substância veio a ser sujeito, desculpa, não é subjetividade, estou trocando as bolas, mas a ideia de que o que a gente vai ter que pôr agora é que a substância, que agora, na modernidade, a substância veio a ser sujeito, então, ou seja, ele põe, ele é um filósofo da modernidade, ele põe a modernidade em questão, a modernidade, a subjetividade na modernidade é o grande tema, mas essa subjetividade não é a subjetividade da representação, essa subjetividade não é essa subjetividade reflexiva somente, ela é uma subjetividade que tem que compreender essa substância que veio a ser sujeito, então, que é essa passagem na lógica, da lógica da essência para a doutrina do conceito, que, de certo modo, é essa unidade da subjetividade e da objetividade que vai ser a passagem para a ideia, que é essa completude da objetividade e da subjetividade, então, a ideia é essa unidade de opostos, então, nesse sentido, o Hegel, ele é um crítico da modernidade, aderindo, ou seja, eu acho que a Poliana em um determinado momento comenta, bom, agora a eticidade moderna não pode ser uma eticidade grega, ela não é mais a eticidade antiga, ela é uma eticidade moderna que tem que ter, os indivíduos podem não concordar, podem discordar, enfim, eles são livres e refletem sobre as coisas, então, essa modernidade, ela tem que contemplar essa dimensão tanto da moralidade, que é essa característica da modernidade, quanto contemplar essa dimensão da subjetividade reflexiva, mas ela não pode ser reduzida a isso, que eu acho que é a crítica que o Hegel faz à modernidade, no sentido de que a modernidade se coloca nesses termos, então o Hegel quer resgatar e aí é um resgatar um pouco a filosofia da antiguidade, mas é resgatar porque essa dimensão da subjetividade moderna nos coloca numa posição de sujeito-objeto, então nos coloca nessa dimensão que a gente vai ter um problema para sempre aí, que é esse problema de você, que é o próprio problema do conhecimento, que é essa oposição, então eu acho que o Hegel dá um passo além, a gente pode dizer atrás ou na frente, não sei, mas é esse passo de pensar uma estrutura conceitual que me permita pensar, então, voltando ao início, pensar o conhecimento e pensar o pensamento enquanto capaz de dar conta do absoluto, ou aquilo, não é do absoluto como se o absoluto fosse uma entidade, mas o que o pensamento pensa é o que ele pensa, e não tem além do próprio pensamento, assim, então eu acho que o grande esforço do Hegel, às vezes eu acho que o Hegel é bem assim, às vezes eu acho que ele é ateu, às vezes nem tanto, mas eu acho que o, por exemplo, é uma coisa que, eu estou fugindo da tua questão, mas só para dar um exemplo, fugindo bem, estou fugindo bastante, mas eu acho que quando o Hegel na estética, por exemplo, que não tem nada a ver com o que a gente, de certa maneira, com o que a gente está vendo aqui, quando o Hegel na teoria estética, ele recusa a ideia do belo natural e vê o belo apenas como produzido pelo humano, eu acho que isso é quase que uma prova do ateísmo do Hegel, ele está recusando toda essa, tudo aquilo que comprova a sabedoria, previdência, bondade divina, que a natureza, Hegel diz, não, o belo é o produzido pelo espírito e para o espírito, o belo é o que o humano produz, eu acho isso mostra assim, acho que esse detalhe mostra uma profundidade do que o Hegel pensa de muitas questões, então, eu acho que é o que ele tenta, digamos assim, ultrapassar aquilo que ele considera os limites da modernidade, e resgatando, claro, em novos termos, novos termos à filosofia antigas, principalmente Aristóteles, mas também um pouco de Spinoza e etc., mas enfim, acho que um longo debate, eu acho que eu fugi um pouco, e você tinha perguntado alguma coisa do fim da história, mas eu esqueci, se você puder repetir, por favor. Bom, no fim, o que estava por detrás, eu acho que eu não tinha formulado muito bem mesmo como fazer a ligação, mas o que estava por detrás é assim, há alguma teleologia na história para o Hegel? Como você conceberia uma teleologia na história, como essa questão da vida, em alguma medida, aponta ou não para uma teleologia na história, na filosofia da história do Hegel? Acho que sim, acho que tem uma teleologia, mas é uma teleologia interna e não externa, ou seja, não é uma teleologia linear, o fim não está dado, na teleologia linear ou externa, o fim está dado pelo agente, aquele que produz o fim, o que produz o leque de madeira, que ele determina o fim, o leque que serve para se abanar. Agora, na história, quer dizer, enfim, no sistema, mas na história, o fim é algo, o fim, sim, tem um fim, qual é o fim? Que o espírito se saiba e se reconheça enquanto livre. então o fim é a própria liberdade. E agora, o que é essa liberdade? Bom, é que o espírito se faça livre e se reconheça enquanto livre. Essa é a finalidade da história, que o espírito, digamos assim, transite no seu próprio elemento, que é a liberdade, porque exatamente o Hegel vê aí é toda uma outra discussão, mas a natureza é o âmbito da necessidade e o espírito é o terreno da liberdade. então o que é todo o movimento da história? Que o espírito se faça e se reconheça enquanto livre. Esse é o telos da história, mas esse telos é posto por quem? É posto pela própria estrutura constitutiva do espírito, que é ser livre, porque o espírito é o que pode vir a fazer-se do modo como ele quiser, digamos assim, não está determinado aquilo que ele vai fazer, a não ser que ele se faça. Então eu acho que há uma teleologia, mas é uma teleologia interna e a finalidade da história, bom, talvez a gente possa discutir o que é essa liberdade, o que o Hegel estava pensando enquanto liberdade, etc., mas de qualquer maneira que a finalidade é a liberdade, aquilo que o terreno do espírito seja a própria liberdade, que ele se faça enquanto tal. Eu acho que nesse sentido, então um telos interno, eu vejo assim, então eu recusaria todas as leituras, recuso todas as leituras da história enquanto uma teleologia externa, que é uma teleologia fechada, e defendo a ideia de uma teleologia interna que é a da liberdade. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado. Bom, eu acho que a gente já tem duas horas e vinte de conversa, e eu acho que todo mundo está um pouco cansado já, a Márcia também, então eu... Mas você não tinha uma pergunta, não? Você já fez a pergunta? Tá bom, não vou te pôr nessa reajusta, tá? Desculpa. Não, não, não. Não, a minha pergunta era muito simples, quer dizer, eu acho que até quando você falou, no final da sua fala você já meio que respondeu ela, né? A única coisa que eu ia perguntar era que na finalidade externa, né, você tem um fim subjetivo que atua sobre um material objetivo, né? E isso eu estou retomando do seu livro, né? Então teria uma separação sujeito-objeto, por causa dessa finalidade externa. E com a finalidade interna, você vai além disso com a passagem para a primeira figura da ideia que é a vida lógica, né? Bom, para mim, essa finalidade externa constitui a forma do juízo, tá? No sentido que o Hegel no artigo de 1802, chamado Fé e Saber ou Crença e Saber, ele vai falar sobre a percepção transcendental como algo anterior, vamos dizer assim, constitutivo depois da relação entre sujeito e objeto, sujeito e predicado, né? Que isso deriva dessa percepção transcendental. E aí ele fala que é, vamos dizer assim, a sacada especulativa de Kant que o Hegel vai encontrar ali, né? A importância para a especulação hegeliana estaria nisso, né? Então seria alguma coisa, então eu relacionaria essa separação entre sujeito e objeto, né? No Kant, essa relação da finalidade externa. Aí depois você fala que na passagem, na progressão da ideia, né? Ela supera a imediatidade da vida, essa que é dada no início da ideia, da ideia imediata, né? E essa superação é um processo cujo resultado é a forma do juízo. E com esse resultado a vida passa à esfera do conhecimento com a ideia do conhecer. Aí a minha pergunta é, dessa maneira, com esse resultado que é o juízo, não voltamos de alguma forma para a finalidade externa? Que o Hegel justamente criticava como o ponto em que o Kant vai permanecer, mesmo tendo feito a descoberta da percepção transcendental? Quer dizer, a gente parte do juízo na finalidade externa, supera a finalidade externa e quando entra na finalidade interna a gente volta para o juízo. Aí talvez seja uma incompreensão minha, uma ingenuidade, mas que juízo é esse que aparece de novo e que não é o mesmo juízo que a gente tinha na separação sujeito-objeto? Tá, é complexo. Começando pelo fim, começando pelo fim, esse juízo que aparece é o juízo oriundo essa homologia que eu digo que o Hegel faz, uma brincadeira quase, do begatum. Quando ele analisa o gênero, ele mostra que a relação, a cópula dos organismos vivos é o juízo, que o juízo está presente na vida como um todo, é uma loucurada, mas o Hegel fala isso, e que você tem a cópula do juízo, então é esse juízo que aparece. Mas veja, tentando assim, eu acho que são camadas, então o juízo está lá na subjetividade, o início da doutrina do conceito é, você tem conceito, juízo e silogismo, então o Hegel já tratou disso no início da doutrina do conceito, com termos relativos ao conceito subjetivo, ele já tratou, conceito, juízo e silogismo. Depois, na objetividade, ele mostra essa atividade, às vezes ele coloca como silogística, na verdade, a atividade teleológica que produz um fim e etc. Ele tem, porque, na verdade, ele trata disso como uma atividade silogística em que o meio atua dos dois lados, então ele tem várias, porque você tem o meio, que é o material, e você tem, no silogismo, você também tem o termo médio, então ele vai mostrando essas estruturas dentro da análise, da teleologia nesse processo, mas, por fim, tem essa compenetração que você disse e é o momento da ideia. Bom, a ideia tem lá e tem o indivíduo vivo, o processo vital e o gênero, então o gênero ainda faz parte desse início da ideia, mas o gênero vai pôr exatamente, o que é o gênero? O gênero enquanto espécie, o que é isso? É um universal, porque você tem no dado apenas os indivíduos particulares e esses indivíduos particulares, quer dizer, o particular, ele é sempre uma forma imperfeita do gênero, o gênero abarca, é isso que o Hegel tenta mostrar, que o gênero é um universal que abarca unidades diferenciadas do mesmo gênero, que são os indivíduos particulares e a própria diferença do sexo dos indivíduos, o gênero abarca essa, então o gênero é um universal, e o Hegel vai fazer a transição para a ideia do conhecer, no sentido de que o conhecer é um universal que põe universal, então ele põe novamente essa estrutura do juízo, agora é uma outra camada na ideia do conhecer, é uma outra camada desse universal do gênero que vai pôr um universal do objeto, e é uma camada de crítica, porque tem uma dupla face, digamos assim, enquanto ele, tanto que ele vai criticar os métodos analíticos, sintéticos, ele vai criticar os paralogismos do Kant, todo esse processo da ideia do conhecer é um processo de crítica ao modo moderno de tratar do conhecer, então ele está fazendo uma crítica e essa crítica vai expondo também o ponto de vista dele, mas o ponto de vista dele só vai estar plenamente, digamos assim, adequado, desenvolvido, na ideia absoluta, então a ideia do conhecer, ele está, então acho que a tua pergunta, como é que isso aparece de novo? Aparece de novo como essa estrutura do universal que põe o universal, de um certo objeto, uma tentativa do conhecer, no sentido de que o Hegel vai fazendo toda uma crítica da modernidade nesse processo, depois na ideia do bem, ele vai criticar o Fichte também, o dever ser no Kant, no Fichte, etc., e até pôr a sua posição, digamos, plenamente desenvolvida, se é que eu posso falar assim, na ideia absoluta, mas na própria ideia do conhecer tem essa dupla face de crítica e posição da posição, ele vai pondo a sua posição enquanto está fazendo a crítica, então é nesse sentido que o juízo reaparece, mas reaparece dessa forma, e um dos modos que ele vai criticar é a própria crítica do Kant, ao Descartes, coisa e tal, mas, enfim, é bem... Não, entendi, entendi, tem que pensar num outro contexto e quando ele já está trabalhando o juízo no plano da doutrina, do conceito, e que alguma coisa diferente, que ficou para trás a finalidade externa, o tipo de relação, o sujeito e o objeto... Mas isso sempre reaparece, porque na nossa atividade, por exemplo, a gente produz objetos, a gente... A finalidade externa, ela está presente nas coisas, ela não desaparece completamente. Não, sim, eu estou falando, acho que na questão, no plano da lógica mesmo, não da realização da finalidade externa no mundo. Mas, enfim, eu diria que para poder ir caminhando para o final, eu queria dizer, parece que é jogar confete, mas não é, mas assim, o texto, a maneira como você expõe essa temática do Hegel é impressionante a capacidade de, por mais difícil que seja o assunto, de tornar isso palpável para quem está lendo. eu diria que se... que esse livro teria que ser publicado, mas, felizmente, ele já foi publicado. É um texto importante, eu considero, pelo menos, para os estudos hegelianos no Brasil. E, principalmente, quando você trabalha questões da dialética, por exemplo, o capítulo da ideia absoluta, quando o Hegel fala da contradição, da ciência da lógica, que vira e mexe, ele fala sobre vida, a contradição como movimento, como vida, o método como vida também, em algum momento ele fala alguma coisa disso, a gente meio que passa batido nisso, e pensando que é simplesmente uma maneira metafórica dele falar disso. Enfim, e a gente, obviamente, tem que ler esses capítulos da lógica para poder ver toda a riqueza que está envolvida, porque o Hegel nunca está falando nada de graça ali. Então, acho que, nesse aspecto, é um grande livro. Então, é isso. Eu agradeço todo mundo que, até o final, ficou aqui. Eu agradeço a Márcia imensamente. Eu sei que ela tem uma série de compromissos por causa das outras atividades dela dentro da universidade ou na CAPES, por exemplo. E é isso. Eu acho que, eu não sei se alguém quer falar alguma coisa, Emanuel, Ricardo, não é? Mas deixa eu te agradecer. Agradeço as tuas palavras profundamente e agradeço o convite, porque pensar, sair dessa pragmática da existência, assim, e refletir um pouco é tão bom. É quase que um respiro mental, é quase como uma higiene mental. Pode parecer bizarro isso, mas é quase que libertadora, assim, quando você está tão aprisionada no cotidiano do trabalho, das coisas que eu tenho que cumprir tarefas, assim, então, eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito as suas palavras, agradeço poder falar disso e pensar, e, enfim, é muito bom e dá vontade de voltar ao trabalho, de fato, é uma coisa que está um pouco difícil, mas dá muita vontade. eu fico imensamente grata a vocês pelo convite e pela oportunidade de poder aqui ficar conversando com vocês e agradeço muito as perguntas de vocês e as perguntas de quem fez as perguntas, que eu já não lembro, Yuri, que foi o último, Lore, Miquela e outras pessoas também. Muito obrigado a vocês, todos. Bom, não sei se o Manuel quer falar alguma coisa. Não, só, bom, bem rápido, só agradecer novamente a Márcia por acertar o convite, ficar mais de duas horas e meia conversando aqui com a gente. Bom, agradecer também o Luiz, pela, bom, o Luiz tomou a frente de quase tudo para organizar o evento. Bom, e também pedir para o pessoal que está assistindo ou que vai assistir depois, que fique de olho no site da revista, quando a gente posta, está postando sempre mais informações sobre os nossos eventos. É isso. Também só queria reforçar os agradecimentos, dizer que foi um super prazer te ouvir, Márcia. Impressionante, clareza, uma altura de exposição e um tema tão difícil. estava muito agradável, duas horas e meia foram para mim super futíferas e aprazíveis, então, agradeço demais. E agradeço também todos que nos assistiram até aqui, e é isso. Está certo, pessoal. Então, muito obrigada a vocês e, sei lá, Hegel é difícil, mas como dizia o próprio Findlay, é padecer de uma crucificação intelectual, mas vale a pena. Hegel é difícil, o texto do Hegel, mas nada é à toa, como disse o Luiz, e realmente é muito interessante. Eu não me canso de achar o Hegel um autor muito interessante, realmente. Acho que vale muito a pena estudar Hegel. Obrigada, vocês. Bom, então eu vou encerrando por aqui a transmissão. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Eu nem sei como desligar isso, então você desliga. Tá, tá. Tchau, tchau.